MOTIVAX, sua dose diária de motivação Aí geralmente eu começo as minhas palestras pedindo 5 minutos de atenção Se eu não sou o Roberto Carlos que vocês esperavam Me deem 5 minutos que eu prometo corresponder as expectativas de vocês É um trato que eu faço com as pessoas, é um compromisso Compromisso de qualidade Se vocês me derem 5 minutos, eu prometo que vai valer a pena Bem gente, coincidentemente, eu também me chamo Roberto Carlos Só que eu não sou cantor nem jogador de futebol Eu sou um contador de histórias É, eu ganho a vida contando histórias Gente, eu viajo pelo Brasil inteiro e pelo mundo inteiro Com essa atividade ímpar e peculiar de contar histórias Aí você está até pensando assim, mas dá dinheiro contar histórias? Deve passar fome o coitado Não, dá dinheiro sim Gente, não importa qual a sua profissão Não importa qual a sua área de atuação Eu descobri que se você fizer bem feito E se você fizer com carinho e com amor As pessoas passam a te respeitar por aquilo que você faz E a recompensa, ela vem com o tempo Pode ser a nível de reconhecimento ou a nível financeiro A nível de reconhecimento, no ano passado Eu até ganhei um comercial na televisão Aquela propaganda melhor do Brasil, brasileira Aquele cara, era eu É, era eu A nível financeiro, eu também não estou mal, não Atualmente eu moro em uma casa que tem três andares Ela é estilo colonial e com piscina Eu tenho dois carros, não é importado, é um top de linha Tenho um apartamento na praia e sou solteiro Primeira dica que eu dou pra vocês Nunca perca a oportunidade de fazer o seu comercial Não, sério Se você não falar bem de você Mais ninguém vai falar Sabe? E como esse é um fórum de desenvolvimento Eu vou dar uma dica pra vocês Que o grande lance, sem dúvida alguma Que nós brasileiros temos que aprender Pra nos projetarmos É a ideia do marketing As pessoas nos compram pelo valor com que nós nos vendemos E se o seu marketing é um marketing negativo As pessoas te pagam de uma maneira negativa Agora, se o seu marketing é positivo As pessoas te valorizam muito mais E nós brasileiros temos uma mania muito grande Que é da baixa estima Já viram um americano quando se apresenta em qualquer lugar? Olha que eu tenho andado pelo mundo inteiro Mas quando tem um americano eu conheço O cara entra com o pescoço de pé E fala Eu sou dos Estados Unidos da América Pessoal, americano, americano, né? O cara tem um orgulho Agora quando vai um brasileiro Chega lá, dá licença Meu nome é Maridaz Doces Me desculpa Porque eu tenho muito medo É? Brasileiro começa a baixar a cabeça Enfia o rabo entre as pernas Eu nunca vi igual Aí em qualquer lugar do mundo O pessoal enfia a mão no bolso Tira um valo de transporte Fala, volta pra sua terra, meu filho Vai pra lá Exatamente Então, o valor com que você se projeta É que vale a pena E eu descobri coisas interessantes Ao longo da minha vida Que eu quero dividir pra vocês Já que esse É um fora de desenvolvimento Eu descobri que existem Dois tipos de pessoas Na face da terra As que choram E as que vendem lenços Então, todo dia Quando você levanta de manhã Você tem que fazer uma opção Na sua vida Ou você vai chorar Reclamar da sua vida Ou você vai vender lenços Consolar as pessoas Eu descobri que existem pessoas simples Pessoas comuns Pessoas ordinárias Mas existem também pessoas extraordinárias E são as pessoas extraordinárias Que realmente movem o mundo E eu vou mostrar no finalzinho Como é que é fácil Você se tornar uma pessoa extraordinária Descobrir que existem pessoas otimistas E pessoas pessimistas Agora, a resposta que essas pessoas dão pra vida É que muda completamente a realidade delas E a realidade das pessoas que estão em volta Parece bobagem Mas um sim e um não Seu Muda completamente A sua história E a história das pessoas que estão na sua volta Eu vou mostrar como é que isso funciona na prática Na parte de religião Eu não tenho uma religião definida Mas eu acredito muito num cara em cima Alguns chamam de Alá, Jeová, Buda, Momé, Xangô, Cristo, Crítida Eu não sei qual é o nome Mas eu acredito muito num cara em cima Que eu chamo de Deus E agradeço a ele diariamente o dom da minha existência Obrigado, Senhor, pelo meu apartamento na praia Pelo meu carro importado Não tem que agradecer Porque eu descobri uma coisa interessante Gente, esse cara em cima Que eu chamo de Deus Eu não sei como é que vocês chamam Ele é um cara tão otimista Mas tão otimista Que a única palavra Que ele fala pra qualquer filho dele Na face da terra É a palavra sim Gente, Deus não abre a boca Pra falar outra coisa A não ser a palavra sim Sabe por quê? Eu descobri que nós somos ainda Bebezinhos engatinhando Comparados com a grandeza de Deus Então como todo bebezinho Tá engatinhando Ou começando a falar As primeiras palavras Toda vez que um bebê Tá começando a falar Ele fala assim pro pai Dá, dá, dá E o que o pai fala Pra estimular o filho? Isso, meu filho Dá, dá, dá Pra você também Deus é a mesma coisa Se você fala Deus, eu sou miserável Um pobre coitado Eu não sirvo pra nada Deus abre a boca e fala Sim, meu filho Você não serve pra nada E ele faz de tudo Pra que você seja aquilo Que você falou Pra que você não passe Por mentiroso Gente, a pior coisa Que Deus quer ter na vida É um filho mentiroso Então ele investe em você Pra que você seja aquilo Que você falou Agora se você abre a boca E fala Deus, eu quero ser rico Reconhecido Respeitado Ele abre a boca e fala Sim, meu filho Você vai ser rico Reconhecido e respeitado Sabe por quê? A força de Deus Sabe onde que tá? Tá na sua palavra Isso é uma coisa Meio de contador de histórias Mas a sua palavra Tem uma força tão grande Se você abre a boca Pra seu filho Pra seu marido Pra seu vizinho Pra qualquer pessoa Que tá na sua volta E fala a palavra Flores Gente, é capaz De sair flor da sua boca Acertar no seu filho No seu vizinho Na pessoa que tá do seu lado Voar flores em você E perfumar o ambiente todinho Mas se você abre a boca Pra alguém E fala a palavra Merda Sai merda na sua boca Voa merda nos outros Respinga a merda Não sei fé de tudo Exatamente Então a sua postura A sua palavra Tem uma força Que vocês não imaginam O tanto que tem E eu vou mostrar Como é que isso funciona Na prática Não é tese Não é teoria É através da minha experiência De vida Bem, no ano Antes de entrar nessa etapa Eu tenho que mostrar pra vocês Como é que funciona Esse negócio de contar história De contador de história Como é que eu ganho dinheiro No ano de 2001 Eu tive a oportunidade De ser eleito nos Estados Unidos Como um dos dez maiores Contadores de histórias Da atualidade E foi um golpe de sorte Gente Porque, por incrível que pareça Eu tava numa fase Muito apertada Da minha vida Eu sonhava em construir Uma casa de três andares No ano de 2001 A minha casa Tava ainda no primeiro andar Mas eu sonhava com três Porque como a maioria Dos brasileiros Eu ainda parava No meio do caminho Brasileiro arranja Sempre uma desculpa Pra ficar no meio do caminho Qualquer coisinha Ele para E tá cansado Eu pensei assim Vou sonhar com uma casa De três andares Quando eu chegar no segundo Eu paro E arranjo uma desculpa Qualquer E tava buscando uma desculpa Pra mim parar no meio do caminho Aí minha empregada Dá a ideia Ouça, Roberto Casa de três andares Ouça, é doido O acabamento é muito caro Eu falei É isso O acabamento é muito caro Essa vai ser minha desculpa E eu comecei a sonhar Com pia cair na minha cabeça Uma torneira passando Correndo do lado Foi então que um dia Chegou o motoqueiro do correio Subi na minha rua E me entrega um envelope Era um envelope internacional Tinha bordas azuis E vermelhas Eu falei Gente, tá chegando agora Até a conta dos Estados Unidos Quando eu rasgo o envelope Estava escrito assim em inglês O senhor está sendo convidado Para participar De um encontro internacional De contadores de histórias Em San Diego Na Califórnia Eu falei Encontro internacional De contador de histórias Existe isso? Deve ser uma reunião Pra cinco ou seis pessoas Chegou lá Conta a história pra um Escuta a história de outro Mas estava me mandando Gente Uma passagem aérea De graça E mais 500 dólares Pra eu tomar Coca-Cola Depois do evento Mas é claro que eu vou Eu deixo 50 dólares Pra pagar as contas Levo 450 E trago umas coisas Pra revender aqui no Brasil Tem que lucrar alguma coisa Pessoal Peguei minhas coisinhas Coloquei numa mochila francesa E lá fui eu Para explicar por que Mochila francesa A mochila francesa Cabe uma muda só de roupa Na mochila brasileira O brasileiro coloca Quarenta calçazinhas Cinquenta cuecas Dezoito camisolas Já viram o pessoal Saindo aqui do Tupan Pra ir pra praia No final de semana Ó você tá fugindo do Tupan Não Eu vou pra praia Mas quantos meses Final de semana E quando chega na praia Liga pro vizinho E fala Ô vizinho Manda o fogão de Quarto Boca Que nós esquecemos É Tem gente que leva até fogão Pra praia Gente Quanto mais coisas você carregar Mais chance você tem De esquecer alguma coisa Né E o grande lance é Vá com a mochila vazia Porque aí tem espaço Pra você colocar As coisas boas Que você vai encontrar lá Gente Quando o avião desceu Em San Diego Na Califórnia Eu vi um outdoor De dezoito metros de altura Welcome to Storyteller Bem-vindo contadores de história Eu falei Que exagero gente Olha Fizeram uma placa Daquele tamanho Pra receber meia dúzia de pessoas Quando eu desço do avião Gente Eu vi umas trinta recepcionistas Clona uma da outra Todos com a mesma saia Da Marilyn Monroe A mesma peruca loura A mesma via ruguinha aqui Né E o pé torto Rindo assim pra mim Ihhhh Eu falei Jesus Nazareno Que exagero Aí eu falei assim É Perto de uma I'm sorry I'm from Brazil Com licença eu vim do Brasil Eu vim pro encontro De contadores de história As trinta fizeram ao mesmo tempo Oh Welcome Professor Roberto Bem-vindo Nós estamos aguardando o senhor Pô mentira Nem sabe quem que eu sou Eu falei Olha eu sou contador de história Eu não sou cantor não Eu falei Não nós sabemos Eu falei Mas e aí Já chegaram né Todos os participantes do evento Todos os contadores de história Eu falei Ah não Estão faltando uns trezentos ou quatrocentos ainda Eu falei Estão faltando quantos né senhora Faltam uns trezentos ou quatrocentos Eu falei Peraí Mas quantos que vão vir Faça não ler ou não Aproximadamente quatro mil contadores de história É o encontro internacional de contadores de história O senhor nunca ouviu falar nisso lá no Brasil Eu Ah claro que já Lá no Brasil a gente não fala de outra coisa Eu não sei desse encontro internacional É Depois da copa a gente só fala nisso Eu nunca tinha ouvido falar desse negócio Eu falei Mas e aí Que dia que eu apresento Ah O dia da sua apresentação é na terça-feira E tem umas três mil e quinhentas pessoas inscritas na sua sala Querendo ouvi-lo Estamos olhando um espaço maior que comporte todo mundo Gente eu tava com dor de barriga A dor de barriga virou diarreia Que história que eu vou contar pra três mil e quinhentas pessoas Jesus né Gente eu fui pro hotel eu fiquei em depressão No dia que eu pisei no palco a minha perna tremia né Eu pensei em ir embora Mas eu pensei não Eu vim cá pra fazer uma coisa eu vou cumprir a minha missão Quando eu pisei no palco eu lembrei das palavras da minha mãe Ela falou comigo assim Meu filho não tenha medo Quando você se prepara pra alguma coisa Coloca um sorriso no seu rosto Suba no palco e faça o que você deve fazer Sorria pras pessoas Eu tenho certeza Se você chegar em qualquer lugar sorrindo Alguém vai corresponder o seu sorriso Coloque um sorriso simpático e tudo Deus proverá Eu subi no palco e sorri pra até Os americanos derem assim Mas eu vi na minha frente um senhor Que graças a Deus era da minha cor negro Pô botei um negão ali né Se o meu inglês falhar eu peço ajuda do meu irmão de cor Mas era um negão de baixinho assim uns 80 centímetros Eu falei serve em caso de emergência né Olha eu sorri pra ele Ele fez assim Eles me deram 50 minutos pra eu me apresentar Gente eu utilizei os 50 minutos no máximo E quando eu terminei a plateia aplaudiu Falei graças a Deus gostaram Eu tava preparando pra me retirar do palco Quando o meu irmão de cor Aquele baixinho que eu pedi ajuda Ele subiu na cadeira dele Gente ele silenciou quase que 4 mil pessoas No gogó sem microfone O cara levanta na cadeira e fala Eu falei o cara não gostou Eu falei não só não gostou Como tá falando pra ninguém me aplaudir Sabe o que eu pensei? Olha eu tenho 1 metro e 90 de altura Aquele negão tem uns 80 centímetros Ele vai calar a boca É agora quer ver? Eu fui me aproximando como quem não queria nada Mas ainda bem gente Em meu socorro Veio uma senhora americana Sabe aquelas mulheres bonitas, sensuais Que quando andam tocam música A mulher anda e faz aquela coisa assim Ela chegou e falou assim I'm sorry, can I have you? Com licença eu posso ajudá-lo? Eu falei please Não tô entendendo nada o que esse cara tá falando Mas é claro professor Roberto É porque ele é um pigmeu Eu é Por isso que ele é baixinho assim Ele falou baixinho não senhor Os pigmeus tem 50 a 60 centímetros de altura Esse cara tem 80 Na tribo dele ele é o maior da tribo O senhor fala que ele é baixinho E foi desculpa Meu ponto de vista Ele falou cuidado Ponto de vista nos Estados Unidos dá processo Eu falei desculpa, desculpa Ele está falando que na tribo dele Quando ele liga uma história tão bonita Como a que o senhor acabou de contar De presente Ele se sente na obrigação De retribuir essa história Ele quer contar uma história pro senhor Eu falei que ótimo A senhora vai traduzir? Ela falou não Não entendo nada o que os pigmeus falam Olha o que a mulher falou Olha esse cara aí Tá importunando todo mundo o dia inteiro Querendo contar uma história Mas ninguém tem tempo pra dar pra esse cara É um cara muito pequenininho Baixinho Já foi até desclassificado Se o senhor tiver 5 minutos de atenção Pra dar pra ele Faz de conta que você tá ouvindo a história Depois agradece e vai embora A mulher me deixou a sós com o cara O cara viu que eu parei E falou Foi tão entendendo Não sei o que que é isso Lá no Brasil A gente faz esse negócio aí Foi gente Deve ser pegadinha dos americanos Estão fazendo hora com a minha cara Eu não tô entendendo nada Mas aí veio uma coisa assim Roberto Você já contou A sua história Já ganhou os seus 500 dólares O que que custa você dar 5 minutos de atenção Pra esse senhor Relaxa E eu relaxei gente E por incrível que pareça Na hora que eu relaxei Eu comecei a entender a história Que aquele senhor estava me contando Não com as palavras que vinham da boca dele Ele me falava uma outra linguagem A linguagem da boa vontade Do coração Aí eu entendi que com boa vontade Você entende qualquer pessoa De qualquer lugar do mundo E com boa vontade Qualquer pessoa De qualquer lugar do mundo É capaz de te entender O importante gente É que você abra O seu coração E estabeleça uma sintonia Com o seu interlocutor Porque sem que eu percebesse Aquele senhor de 80 centímetros Que ninguém queria ouvir a história Ele estava me dando de presente A história que faria Que eu ganhasse um prêmio De 50 mil dólares Nos Estados Unidos Naquele ano Naquele ano Que eu fui pra ganhar 500 dólares Eu acabo voltando Com um cheque De 50 mil dólares Porque é graças Aquele cara Ele me contou uma história Eu usei a história dele no final E no final do concurso O pessoal gostou tanto Daquela história Que naquele ano Escolheram 10 grandes contadores De histórias E pela primeira vez Um brasileiro Um sul-americano Estava ganhando o título De um dos 10 maiores contadores De histórias Então se vocês me permitem A prefeitura municipal Através do prefeito Me convidou pra vir aqui Em Tupã Pra dividir o prêmio De 50 mil dólares Com vocês Contando a história É claro O dinheiro Já acabou há muito tempo Gente Acabamento é muito caro Não precisa dizer Como é que foi a cara Não é muito caro Mas vamos lá A história A história ensina pra vocês A criar sorte Pra quem acha Que é sem sorte Preste atenção Nessa história Era uma vez Um homem Que se achava Tão sem sorte Mas tão sem sorte Que ele vivia Reclamando com Deus Foi todo poderoso Onipotente Onipresente Criador de todas as coisas O senhor deu sorte Pra todo mundo na vida Todo mundo tem um carro legal Tem uma casa legal Tem uma namorada legal Eu não tenho nada Que injustiça Foi essa O que fez comigo Deus Deu sorte pros outros Não deu pra mim E o rapaz Esperava a resposta Mas não vinha Resposta nenhuma Aí um dia então Cansado de reclamar com Deus Ele abusou Pois você não vai falar Comigo não né Pois eu vou descobrir Onde que o senhor mora Eu vou encontrar com o senhor E eu vou ter um tete a tete Eu quero saber Por que eu sou azarado assim E o rapaz pensou Aonde que Deus mora Ah já sei Deus deve morar É lá no fim do mundo Mas peraí Como é que eu faço Pra chegar no fim do mundo Ah é muito fácil O fim do mundo Deve ser o local Onde terminam todas as estradas E todos os caminhos do mundo Então se um dia Eu insistir Perseverar E seguir uma estrada Até no final E lá pro final De outras estradas Lá é o fim do mundo Lá eu vou encontrar com Deus O Criador E vou saber com ele Qual o motivo Da minha falta de sorte Então gente Pela primeira vez na vida Aquele homem azarado Resolveu arriscar Ele percebeu Que se não colocasse o pé Pra fora da casa dele Ele jamais teria Solução pros problemas Que ele vivia Um dia então Ele colocou o pezinho Pra fora de casa Olhou o tempo Não ia chover Não ia fazer sol quente Era um tempo ideal Pra começar a caminhar E quando ele começou Ele não parou mais Porque segundo o pigmeu Que me contou essa história Aquele homem sem sorte Caminhou 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 um dia Caminhou uma semana Caminhou um mês Caminhou um ano Um ano E um dia No final de um ano E um dia Quando ele estava caminhando Ele pisou numa coisa macia E escutou E quando ele olhou pro chão Gente Ele viu um lobo Pelo menos aquilo Que parecia um lobo Olha Era um lobo tão magro Gente Mas tão magro Que só tinha pele E osso E o lobo Muito fraquinho Falou assim Moço Moço Será que você não poderia Me ajudar? Falou Eu não posso não Sou lobo Eu sou muito azarado Tudo que eu faço Dá errado na vida Olha Eu sou tão azarado Que eu estou indo procurar Deus O Criador Lá no fim do mundo Pra saber com ele Qual o motivo Da minha falta de sorte Quando o rapaz Contou aquela história O lobo Falou assim Peraí O senhor disse Que vai encontrar com Com Deus O Criador Amor Então faz um favor Pra mim Deixa eu contar Qual o meu problema É que de uma hora Pra outra Eu senti uma fraqueza Tão grande Que eu caí aqui No chão prostrado Eu não consigo mais Me levantar Tudo que eu faço Pra me levantar Dá errado Os meus amigos lobos Já estão lá na frente E eu estou aqui caído Já que vai encontrar com Deus Pergunta pra ele Qual o motivo Da minha fraqueza O senhor pergunta Eu falo Tudo bem Seu lobo Eu posso até perguntar Só quando encontrar com Deus Eu acho que vou ter tanta sorte Na vida Mas tanta sorte Que eu não vou voltar Por esse caminho não Vou voltar pelo caminho Das pessoas sortudas Bem-aventuradas Abonadas Das pessoas felizes Se eu passar por esse caminho Eu dou a resposta Pro senhor Tchau E boa sorte E ele deu tchau Pra aquele lobo E novamente se pôs a caminhar E ele então caminhou 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 um dia Caminhou uma semana Caminhou um mês Caminhou um ano Um ano e um dia No final de um ano e um dia Quando ele estava caminhando Ele tropeçou numa raiz de árvore Ia xingar um palavrão Mas quando ele observou A raiz estava dando uma árvore Que estava perdendo todas as folhas A árvore falou assim Moço Moço Será que eu faço Daí errado na vida Eu sou tão azarado Que eu estou indo procurar Deus O Criador E contou aquela mesma história Quando ele terminou A árvore falou assim Peraí O senhor disse Que vai encontrar com Deus O Criador Ah moço Então faz um favor pra mim Deixa eu contar qual é o meu problema É que de uma hora pra outra Eu comecei a sentir um calor Aqui no meio Das minhas raízes E esse calor Estou subindo Pelo meu tronco afora E está me fazendo perder Todas as folhas Já que você vai encontrar com Deus Pergunta pra ele Qual o motivo do calor Que eu estou sentindo aqui Que está matando os poucos O senhor pergunta Ele falou Tudo bem dona árvore Eu posso até perguntar Só que quando encontrar com Deus Eu acho que eu vou ter tanta sorte Na vida Mas tanta sorte Que eu não vou voltar Por esse caminho não Vou voltar pelo caminho Das pessoas sortudas Bem-aventuradas Abonadas Das pessoas felizes Se eu passar por esse caminho Eu dou a resposta pra senhora Tchau e boa sorte E ele deu tchau Pra aquela árvore E novamente se pôs a caminhar E ele então caminhou 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 um dia Caminhou uma semana Caminhou um mês Caminhou um ano Um ano e um dia No final de um ano e um dia Quando ele estava caminhando Ele passou por um jardim gramado Florido Viu aquela profusão de flores Uma quantidade de flores E viu também Uma casinha branquinha Pequenininha Ao se aproximar daquela casa Gente Ele viu uma moça Uma jovem Varrendo quintal Quando ele olhou pra aquela moça Ele parou meio congelado Olha Ele nunca tinha visto Uma moça tão bonita Como aquela E a moça Quando percebeu o rapaz Parou-se meio sem graça Porque ela nunca tinha visto Um rapaz Tão simpático como aquele E ela então Por educação Convidou o rapaz Pra entrar na sua casa O rapaz foi entrando Gente E ela rapidamente Fez um suco pra ele Ele foi tomando suco Pensando Hum Mas que suco gostoso De que será feito? Ah eu vou tomar coragem E perguntar pra essa moça Quando o rapaz Ia abrir a boca Pra perguntar De que era feito o suco A moça que estava de costas Começou a responder Antes dele perguntar Ah o suco é feito desse jeito Desse jeito Desse jeito Falei gente Mas que moça Mais interessante Ela responde Antes da gente perguntar Significa que é uma pessoa Muito atenta E atenciosa Olha eu podia bem Namorar com ela Mas Ah moça eu sinto muito Mas eu estou com um pouco de pressa Eu que sou muito azarado Eu estou em procurar Deus O Criador E contou aquela mesma história Quando ele terminou A moça falou assim Pera aí O senhor disse Que vai encontrar com Com Deus O Criador Ah moça Não faz um favor pra mim Deixa eu contar Qual é o meu problema É que eu moro aqui nessa casinha E como o senhor pode ver É uma casinha pequenininha Mas de vez em quando Vai me dando um vazio no peito Uma tristeza tão grande Uma vontade de chorar Aí eu fico aqui dentro Lavando Passando Cozinhando E chorando sozinha Dentro de casa Sem saber o que fazer Já que vai encontrar com Deus Pergunta pra ele Qual o motivo do vazio Que eu sinto no peito Que me faz chorar O senhor pergunta Ele falou Tudo bem moça Eu posso até perguntar Só que quando encontrar com Deus Eu acho que eu vou ter Tanta sorte na vida Mas tanta sorte Que eu não vou voltar Por esse caminho não Eu vou voltar Pelo caminho das pessoas Mas se eu passar Por esse caminho É claro que eu te dou a resposta E ele deu tchau Pra aquela moça E novamente se pôs A caminhar Gente E ele então caminhou 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 um dia Caminhou uma semana Caminhou um mês Caminhou um ano Um ano e um dia Até que ele chegou No local gente Onde terminavam Todas as estradas E todos os caminhos do mundo E segundo a história Que eu estou contando O local onde terminam Todas as estradas E todos os caminhos É o fim do mundo O lugar onde morava Deus o Criador O rapaz então Foi chegar no fim do mundo Querendo se ajoelhar Pra fazer uma prece E quando vem aquela voz O que queres meu filho Foba Se chamou de meu filho Só pode ser meu pai Eu vou logo pedir Pra não perder tempo Que Deus deve ser muito ocupado O Todo-Poderoso Desculpe incomodar o senhor Mas o senhor quando me fez Esqueceu da minha sorte O senhor deu sorte Pra todo mundo na vida Todo mundo tem uma casa legal Uma namorada Um trabalho Alguma coisa Eu não tenho em nada Que injustiça foi essa fez comigo Deu sorte pros outros Ou não deu pra mim Aí vem a resposta Você acha mesmo Meu filho Que eu dou sorte pra alguém Lamento te informar Mas eu não dou sorte Pra ninguém O que eu dou São oportunidades E a pessoa transforma As oportunidades da vida dela Em boa sorte Ou má sorte Olha Volte pelo seu caminho E perceba Quantas oportunidades Você teve Até hoje Na sua vida E não aproveitou Pra transformá-las Em boa sorte Ou má sorte Fala É? Se eu voltar então Eu encontro uma oportunidade Passa a virar Boa sorte Má sorte Gente mas que bobagem Eu perdi anos Da minha vida E vindo aqui pra descobrir isso Eu tô voltando É agora Tchau pro senhor Fica com Deus Quer dizer Fica com o senhor mesmo O rapaz já ia saindo Do fim do mundo Quando Deus chamou O rapaz O rapaz Com tanta vontade Mas tão desatento ainda Você não tá esquecendo De me perguntar mais nada não? Não Deus Eu não tenho mais nada Ah é mesmo Eu tenho três perguntas Pra fazer pro senhor Mas é coisa sem importância É sobre um lobo Uma árvore E uma moça O rapaz então perguntou Deus respondeu E ele se pôs no caminho de volta E ele estava com tanta pressa Gente mas tanta pressa Pra encontrar com a sorte dele Que ele caminhou 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 um ano E um dia Caminhou um ano Um mês Uma semana Um dia No final daquele dia A tardinha Ele passou correndo Por um jardim gramado Florido Viu aquela profusão de flores Viu uma casinha branquinha Pequenininha E uma moça muito bonita Mas triste Chorando na janela Mas ele estava com tanta pressa Mas tanta pressa Pra encontrar com a sorte dele Que ele nem quis parar Só parou quando a moça chamou Ô moço Ô moço Tá lembrada de mim Ah gente É a moça que me fez o suco Ô moço tudo bem Eu tô com um pouco de pressa Ela só um minutinho O senhor encontrou com Deus O Criador Ah moça Eu encontrei E ele falou que a minha sorte Tá no caminho Eu tô voltando pra encontrar com ela A moça falou que bom Ô moço Você lembrou de perguntar Aquilo que eu pedi Sobre o vazio que eu sinto no peito A tristeza que me faz chorar Ah moça Eu perguntei E Deus falou qual é o seu problema Deus falou que o seu problema É solidão É A senhora fica aí chorando Porque não tem ninguém pra conversar Pra namorar Pra se divertir Ele falou que nessa vida Ninguém consegue ser feliz sozinho Não Ó Ele deu uma dica pra senhora Mandou a senhora ficar muito atenta Porque segundo ele Um dia Vai passar um rapaz por aqui A senhora então Convida esse rapaz Pra entrar na sua casa Quando o rapaz A senhora faz um suco pra ele Ele vai tomar o suco E vai gostar Antes dele abrir a boca Pra perguntar De que é feito o suco A senhora explica pra ele Porque ele vai apaixonar Pela senhora Vai pedir a senhora Pra namorar O namoro vai dar em casamento E vocês dois Vão ter dois filhos lindos Maravilhosos Saudáveis Aí Deus falou mais Que se eu não me engano O seu lar Vai ser o lar mais rico Da face da terra A moça Nossa moço Mas que notícia mais agradável Você não quer entrar e Tomar um suco aqui então Não? Falei Não posso não moço Tô com pressa Vão encontrar com a minha sorte Tem tempo não Imagina tomar suco Uma hora dessas Tanta coisa pra fazer Tomar um suco Não, não tem tempo não Mas quando pra assaltar O rapaz que Deus falou A senhora convida pra entrar, tá? Tchau, pastor E boa sorte, hein? E ele deu tchau Pra aquela moça E novamente se pôs a caminhar E ele então caminhou 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 um ano em dia Caminhou um ano Um mês Uma semana Um dia No final daquele dia A tardinha Ele tropeçou numa raiz de árvore E ia xingar um palavrão Mas quando observou A raiz estava dando Uma árvore Que estava perdendo A última folha E a árvore falou assim Moço Que bom que o senhor voltou O senhor encontrou Com Deus O Criador? Fala, dona árvore Encontrei E ele falou Que a minha sorte Tá no caminho Eu tô voltando Pra encontrar com ela A árvore falou Que bom O senhor lembrou De perguntar, moço Aquilo que eu pedi Sobre o calor Que eu sinto aqui No meio Das minhas raízes Que tá subindo Pelo meu tronco E me fazendo perder Todas as folhas Fala, dona árvore Perguntei Seu problema De fácil solução Segundo Deus O seu problema É o seguinte Quando a senhora Era uma árvore pequenininha Desse tamanzinho Vem um homem E enterrou Uma caixa cheia de ouro Diamantes Joias Pedras preciosas No meio Das suas raízes É E agora A senhora tá crescendo A caixa de ouro Tá sufocando As suas raízes Pra senhora ficar boa É só desenterrar A caixa de ouro Que a senhora Fica frondosa E verdinha Que nem antes A árvore falou Gente Então uma caixa Com tesouros Que tá me sufocando Ah, mas que bobagem Ô moço Vem cá Faz um favor pra mim Tesouro Olha, pode ficar com tesouro Pro senhor Porque eu sou uma árvore A árvore não precisa de tesouros O rapaz falou Ah, tem tempo não Dona árvore Eu vou encontrar com a minha sorte Agora quer que eu desenterro Ah, pelo amor de Deus Não, é por isso Que não dá pra ser solidário Você dá uma mãozinha Usou pé de braço Agora quer que eu desenterro Imagina Não, tem tempo não Eu vou encontrar com a minha sorte A minha sorte é muito mais importante Tchau pra senhora E boa sorte E ele deu o tchau Então, gente Pra aquela árvore E novamente se pôs a caminhar E ele então caminhou 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 um ano e um dia Caminhou um ano Um mês Uma semana Um dia No final daquele dia A tardinha Ele pisou numa coisa macia Escutou Ai E quando ele olhou pro chão Ele viu o lobo Pelo menos aquilo que sobrava do lobo, né gente O lobo já estava tão magro, gente Mas tão magro Que nem osso tinha mais Era um tapete de pele estendido no chão Aquele olho branco saltando o globo ocular Os dentes caindo da boca Minhas massam um esforço sobre-humano Ou sobre-lobal Ou sobre-canino Sei lá qual é o esforço que o lobo faz O lobo Conseguiu levantar a cabeça e falar assim Moço Oh moço O senhor encontrou com Deus O Criador? Ah, seu lobo Eu encontrei E ele falou que a minha sorte está no caminho Eu estou voltando para encontrar com ela O lobo falou Que bom Oh moço Você lembrou de perguntar aquilo que eu pedi? Sobre a minha fraqueza Por que eu não consigo mais me levantar? Ah, seu lobo Eu perguntei E de todas as perguntas que eu fiz para Deus A do senhor é mais chata de responder Mas eu vou falar com o senhor Deus falou que o senhor está fraco desse jeito É de fome É fome Tem muita intenção Não come nada E a única forma do senhor sobreviver É o senhor comer alguma coisa Ou alguém que passar por aqui Irmão, mas sinceramente Fraco O dia que o senhor está O senhor não vai conseguir caçar nada A não ser que a caça Vem aqui e entre na sua boca Mas pelo visto Vai morrer O lobo falou Deus falou Que se eu não comer nada Nem ninguém Eu vou morrer É, se o lobo não comer nada Nem ninguém Ele vai morrer Palavras do senhor O lobo então Gente, desolado Olhou para um lado Olhou para o outro Olhou para o rapaz Falou Moço Já que eu vou morrer mesmo E o senhor é a última pessoa Que eu vejo em vida Se eu não poderia então Me dar um abraço De despedida Rapaz, ah, tem tempo Não, senhor lobo Eu vou encontrar com a minha sorte A minha sorte é muito mais importante Só que o lobo insistiu Peraí moço, moço Não vai embora O que custa um abraço Um só Rapaz, não Não tenho tempo Mas o lobo foi perseverante Ao contrário dos outros personagens Nem que abriram mão Da oportunidade O lobo insistiu Insistiu tanto Que o rapaz se deu Para o vencido E, mas que lobo mais chato Eu vou dar um abraço Nesse lobo E depois vou encontrar Com a minha sorte O rapaz se virou Abriu os braços E foi caminhando Gente, em direção ao lobo E à medida que ele se aproximava O lobo ainda olhava para ele E falava assim Mais perto, moço Um pouquinho mais perto Coitadinho Olha a cara de alegria do lobo, gente Quando o rapaz estava ajoelhado Com os braços abertos De frente para o lobo Ele percebeu uma coisa Aliás A única coisa Que ele percebeu Durante toda a vida dele Gente Ele percebeu Que à medida que ele se aproximava Do lobo Os olhos do lobo Iam sendo tomados De um brilho estranho Um brilho diferente Como se aquela fosse Uma oportunidade E quando Mas isso está O que é isso, gente? É só uma história Calma lá O que eles estão colocando A mão no peito? É só uma historinha Geralmente a gente assusta É quando perde a oportunidade Vocês não estão perdendo nada Vocês de Tupan São tão atentos Que vocês já desconfiaram Que me é que termina essa história, hein? Mas segundo o Pigmeu Que me conta essa história Nenhuma história tem que ter um final feliz Segundo ele Dificilmente nós poderemos mudar O começo da nossa história Mas com certeza Nós podemos mudar o final da nossa história Então segundo o Pigmeu A história termina É assim, ó E foi então Num golpe de sorte Que aquele lobo faminto Devorou aquele rapaz Tão sem sorte, hein? Obrigado Muito legal Gente Vocês deveriam ver A cara de vocês Assustando com uma história Um bando de marmões Pulando a cadeira Como se fosse criança Né? Legal Sinal que vocês têm Uma capacidade inventiva Uma imaginação muito fértil Sinal que vocês estavam Dentro da história Isso que é importante Bem, deixa eu me contar Pra vocês então agora Como eu consegui Ter tanta sorte na vida Ou como um dia Eu descobri aquilo que eu falei A diferença Entre as pessoas Simples, comuns, ordinárias Para as pessoas Para as pessoas extraordinárias A diferença das pessoas Que choram Para as pessoas Que vendem lenços E a diferença Das pessoas otimistas Para as pessoas pessimistas Nada melhor Do que usar a minha história Para mostrar isso Na prática Bem, a minha história Começa Quando eu tinha Seis anos de idade E eu morava Com a minha família Em uma favela Lá em Belo Horizonte Era uma favela Muito grande E a minha família Gente, era numerosa Nós éramos dez filhos Mas meu pai e minha mãe E nós morávamos Em um barracão De dois cômodos Com telhado de zinco Gente, éramos doze pessoas Num barracão De dois cômodos Com telhado de zinco No período do verão Tentem imaginar Que calor gostoso Dentro de casa Eu brinco Era tão quentinho Mas tão quentinho Dentro de casa Que se você entrasse Com um pão de queijo Cru na sala Ao passar perto do teto Chegava assadinho Na cozinha De tão quente que era Gente, mas pra mim Tinha seis anos de idade Isso era uma vida normal E agradável Sabe por quê? Eu não tinha vivido Uma outra situação Outra experiência Eu tinha nascido na favela Morava na favela Meus pais eram favelados Meus irmãos Vizinhos favelados Sabe o que eu achava? A humanidade é uma grande favela Por que eu vou querer desenvolvimento? Por que eu vou querer Querer ser alguma coisa? Se isso aqui tá bom demais Eu achava que tava muito bom Pra mim, de importante Era domingo, gente Todo domingo na minha casa Tinha frango Tinha maionese Tinha macarronada E tinha um programa Do Silvio Santos Na casa de um vizinho Gente, um vizinho lá O mais rico da favela O mais ousado E o mais atrevido Um dia comprou A primeira televisão Preta e branca Do morro Gente, quando aquele cara Chegou com aquele caixote Madeira Chamar televisão Foi um rebuliço Foi um rebuliço na favela Falando que comprou televisão Uma tanta coisa importante E foi comprar televisão Mas que exagero É pra humilhar a gente Juntaram umas 50 pessoas Na porta dele E eu corri pra ver, gente O que era a tal de televisão Quando eu cheguei lá Eu comecei a ouvir Os comentários dos vizinhos Aí eu percebi Que estava bem dividido O grupo de otimistas E de pessimistas Os otimistas É fácil você perceber Ao longo da sua vida São aqueles Que quando você tem uma ideia Eles falam assim Isso, vai fundo Corre atrás Conta comigo Eu não sei o que é isso não Mas eu te ajudo Os pessimistas não Só que eles estão Um banho de água fria Os otimistas assim Ô, Sô Zé O senhor comprou a televisão Gente, esse homem é doido Tem 3 anos Que ele está sonhando Que ela está de televisão Está juntando moedinha Por moedinha E hoje ele conseguiu Realizar o projeto dele Ele comprou a televisão Eu quero ser que nem o senhor Viu, Sô Zé Aí os pessimistas estão assim Ó, mas não liga não, vem Eu estou sabendo Que esse trem explode É, explode O governo manda um raio Pega na tal de antena Esse vidro pula pra frente E mata tudo Que é pobre, hein E tinha um grupo menorzinho Que era o grupo dos radicais Eles nem sabiam O que estava acontecendo Mas gritaram assim de longe Isso é coisa do capeta Acabou, foi a paz da favela Aí que eu fiquei curioso Gente, televisão Era projeto do capeta Era um projeto governamental Para acabar com os pobres Ou era sonho do meu vizinho O meu vizinho ficou na dúvida Mas o sonho era dele Se ele não fosse até o final Ele jamais teria resposta Ele então ousou outra vez Pegou a tomada Colocou na parede Apertou o botão Por vir das dúvidas Eu dou espaço pra trás Será que o trem explode mesmo, né? Gente, eu não sei se vocês Verem essa fase De televisão preta e branca De válvula Eu estou vendo Que a população de Tupã É nova, né? Mas pra quem tem mais de 30 Eu vou relembrar Como é que funcionava Uma televisão preta e branca De válvula, tá? Era um caixote de madeira Grandão Você colocava a tomada Na parede Apertava um botão E aparecia uma estrelinha No visor cinza Gente, a estrelinha Virava uma linha branca Que cortava o aparelho Vocês estão balançando a cabeça Vocês viram essa fase? É isso mesmo Né? Tá lembrado? Aí virava uma linha branca Aquela linha se abria Chuviscava o aparelho todinho Ou você pegava o tal Do seletor de canal E rodava a manivela Pegava a antena Que ficava em cima do aparelho E ficava fazendo o sinal da cruz Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pegava dois tuchos de bombril Moldava a antena Né? Não era, né? De um lado era baleia Do outro lado era coelhinho Cada cidade era uma figura Que você fazia Enquanto o filho mais novo Ficava em frente da televisão Gritando Aí pai, vai, vai Não, volta Não, não, não Passou, passou Volta, volta Não era assim? Gente, o processo todo Pra ver a televisão Demorava de cinco a sete minutos Né? Nada de plasma Chip, transistor Que nem vocês tem hoje, não Vocês são muito avançadinhos Antigamente era a válvula, né? Gente, demorou um pouquinho Né? Aí os pessimistas Antes de esperar o resultado Só viram a estrelinha aparecendo Já começaram a gritar Não falei com o senhor? Não, vai funcionar Vai explodir Sai de perto Que o trem explode Gente, a metade do pessoal correu Vai explodir, né? Só que não explodiu, gente Apareceu a imagem E quando apareceu a imagem Eu lembro até hoje Da reação da vizinhança O pessoal, gente Fez aquele uuuh Tipo quando o Brasil Marca um gol Oh! Foi a mesma coisa Começaram a bater palma O trem funciona O trem funciona, né? Aí os pessimistas Dão se dando pro vencidos Colocaram o rabo Entre as pernas Falaram, não explodiu hoje Mas explode amanhã Mas que é estranho Explode, explode, né? E foram embora E o meu vizinho Descobriu uma coisa interessante Que eu percebi Nos olhos dele Gente Se você quer uma coisa boa Você tem que cultivar Não existe Na vida do ser humano Uma varinha de condão Ou um gesto mágico Que faça com que as coisas boas Acontechem de uma hora pra outra As coisas boas Têm que ser cultivadas Têm que ser produzidas Têm que ser regradas E aí um dia As coisas acontecem Então tem um pouco mais De perseverança Para as coisas boas Que você deseja acontecer O meu vizinho insistiu E apareceu a imagem E a coisa mais legal Era ver o pessoal Vendo televisão Já viram pobre Quando vê televisão Pela primeira vez? Ou quando vê qualquer coisa Primeira vez Ele vê um segundo de imagem E meia hora E fica dentro da dissertação Eu acho que é assim Não, eu acho que não Foi gente calar a boca Presta atenção Ninguém prestava atenção Todo mundo estava discutindo A respeito do negócio Já que não adiantava O pessoal calar a boca Eu saí daquela confusão E busquei um ponto estratégico O alto de um barranco A 50 metros de distância De cada vizinho E do alto do barranco Sabe o que eu via? Eu via gente A televisão pela janela E via também uma coisa interessante Que aquela cor azulada Que saia da janela do meu vizinho Vindo da tal de televisão Vinha também de todas as casas E prédios de Belo Horizonte Se a cor azulada Era televisão Todo mundo na minha cidade Tinha tal de televisão Só nós que estávamos isolados lá E não tínhamos na favela Já que todo mundo tem Eu também vou ter Aí eu fiz uma projeção Para o meu futuro Quando tiver uns 15 anos E eu for rico Vou comprar umas 10 televisões Aqui para casa Vou colocar 4 no telhado Para todo mundo ver Uma no portão Para quem passar na rua Assistir também Uma no galinheiro Para socializar coisa Galinha também tem direito E o resto dentro de casa Sabe por que tantos televisores Gente, porque na minha época E na época De alguns de vocês Media-se o valor de uma pessoa Pela quantidade de aparelhos Que ela tinha dentro de casa É ou não é? Antigamente eu falava assim Ô pai, compra uma televisão Para a gente Meu pai falava assim Meu filho, quem tem uma televisão É rico Ô pai, e quem tem duas televisão? Meu pai, isso é milionário Vai, ô pai Quem tem três? Pai, ser ladrão Não está roubando de alguém Pra que três televisão? Gente, olha aí A força que a palavra tem Né? Um pai e uma mãe Ele pode estimular um filho Limitar Meu pai sem perceber Falando que quem tem três É ladrão Sem perceber Ele estava me limitando E eu cresci com essa coisa na cabeça Quem tem três É ladrão Quem tem muito Está roubando Olha, você vê Para você ter uma ideia Já adulto Eu tinha dois televisores em casa Construí um quarto de hóspede Promoção no Carrefour Televisão de 29 polegadas 899 reais Lá vou eu comprar a televisão Estou assinando um cheque O vendedor me pergunta Ei, é a sua primeira televisão? Falei, não É a minha terceira Ai, ai, ai Falei, moço Eu vou levar duas de uma vez, tá? Pode embrulhar Outra que eu vou levar De duas eu passei para quatro Mas três ladrão Eu? Jamais Que isso Né? Exatamente E a palavra limita E quantos de vocês Não fica alguma coisa na cabeça Que alguém falou? A maioria das mulheres Eu tenho certeza Que já ouviram Uma mãe falar alguma vez Minha filha Não usa calcinha rasgada Não Se você passar mal Vai cair na rua Os outros vão abrir sua roupa Você está com a calcinha furada Não ouviram isso não O homem ouve bastante Meu filho Essa cueca furada Depois vai passar mal na rua Né? E vão tirar sua roupa Gente Eu nunca vi uma pessoa desmaiada De pelada na rua Por que está passando mal? Né? É o terror das crianças É passar mal Com a calcinha Ou a cueca furada Né? Quantos de vocês Não passam debaixo De uma escada Que pode dar sete anos De azar Né? Exatamente A palavra serve Para limitar Ou para estimular Ou então Se tiver que usar com alguém Use para estimular Sempre, né? Postura positiva Isso que é o legal Hoje a gente mede O valor de uma pessoa Não pela quantidade De televisão Que ela tem dentro de casa Mas pelo tamanho Do tal de celular É ou não é? Gente Em toda palestra minha Eu estou falando Aí faz Pring Toca alguma coisa Aí o cara enfia a mão no bolso Tira um bizurrinho Desse tamanhinho Eu falo O que é isso? Fala professor Isso aqui é celular Fala Mas desse tamanho? É professor Esse aqui tira foto Passa roupa E passa perfume Fala Nossa Foto, roupa Perfume Custou uma nota, né? Agora você faz Tring O caboclo enfia a mão no bolso Tira um tijolo desse tamanho Eu mesmo grito Ô peão Tá roubando tijolo da obra, hein? Ó o tamanho de tijolo do coitado Outras Quanto maior o celular Mais pobre é a pessoa É ou não é? É A sociedade Manda essa mensagem pra gente Chega ao ponto Que nós ganhamos Um salário mínimo E compramos um celular Que custou mil e quinhentos reais O sapato tá furado E você tá com um celular De mil e quinhentos Não É mil e quinhentos, né? Mas eu não sou pobre Exatamente, né? Nós valorizamos muito o ter E esquecemos do objetivo maior Que é o ser E isso que tem que levar em conta, né? O que que você é Não o que que você tem Mas então Quando eu fiz seis anos, gente O frango desapareceu Dos domingos lá de casa A maionese fugiu com o frango Ali em casa apareceu Uma tal de canjiquinha Eu não sei como é Se chama aqui em Tupã Em alguns lugares A pessoa fala que é quirela Aquilo milhozinho moído Outro no norte Fala que é mungunzá Gente Tem gente que fala Mas é uma delícia Experimenta comer um ano inteiro Pra vocês verem É um horror, gente Canjiquinho no almoço Canjiquinho no jantar Canjiquinho no café da manhã Deus me livre e guarde, né? Meu pai estava desempregado Eu não tinha noção O que que era Pai desempregado Eu só percebi Meu pai começou a ficar mais em casa Ele que saia de manhã cedo Voltava à noite Começou a ficar dentro de casa Dentro de casa E o clima da minha casa Começou a mudar As coisas começaram a faltar Minha mãe não trabalhava E a única situação Que tinha A única opção Que tinha na época Governamental Pra ajudar uma família carente Minha mãe conseguiu Um dia ela sai Fica o dia inteiro Numa fila Não sei da onde E volta e fala comigo Meu filho Arruma essas coisas Que eu consegui uma vaga Numa escola pra você Você vai adorar essa escola Lá você vai aprender a ler A escrever Vai passar o dia inteiro Brincando com seus colegas Fua mamãe Que escola é essa Ela chama Febem Fua mamãe Fua Febem Vai meu filho Eu não sabia O que era Febem E nem minha mãe Tampouco Eu lembro que eu peguei Minhas coisinhas Coloquei numa sacola de plástico E fui descendo As ruas da favela Dando tchau para os vizinhos Dona Maria Tchau para a senhora Eu tenho que ir para Febem Oxa Zé Aquela minha mãe Também me levou para Febem Eu via gente Que todo mundo olhava pra mim Com uma cara de dó De piedade Sabe o que eu pensava Ah lá estou morrendo de inveja É porque o filho deles Não pode ir para Febem Só eu que vou Febem para poucos Eu pensava né Paramos no ponto do ônibus E minha mãe gente Me descreveu o que era Febem Só que ela me contou Na linguagem dela de mãe De adulto E eu entendi na linguagem De menino de 6 anos de idade E um dos grandes problemas Que persegue a humanidade É o tal problema Da comunicação Uma coisa é aquilo Que nós pensamos E falamos Outra coisa é aquilo Que as pessoas pensam E entendem Perceber que nem sempre É comunicação perfeita Daí a necessidade De vocês o tempo todo Estarem se reunindo Para discutir Quais são as necessidades comuns O que vocês pensam Para a cidade Para equalizar Esse grave problema Da comunicação Porque tem muitos Sábios Níveis Na questão da comunicação E as pessoas Ficam truncadas E sem contar Que a mídia Tem uma coisa interessante Chamada neurolinguística A mídia Às vezes bombardeia As pessoas Para querer Extrair delas O que eles querem Para brincar com vocês Para mostrar Como é que a neurolinguística Funciona Pensar uma coisa E falar outra Eu vou fazer uma brincadeira Com vocês Mas só vale a pena Se vocês participarem Eu vou falar uma palavra E vocês vão ter que repetir A palavra No finalzinho Eu faço uma pergunta Rapidinho E eu quero ver A rapidez de vocês Em responderem A essa pergunta Combinado? Todo mundo, hein? Então repitam comigo, hein? Branco, 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 branco Branco, 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 branco Branco, 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 branco Branco, 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 branco Agora me respondam rapidinho A vaca bebe Leite? Oh, meu Deus do céu Senhor prefeito O pessoal de YouTube Não, peraí Lá em Minas Gerais A vaca bebe água Eu nunca vi uma vaca No pasto Com o meu pente na boca Vai querer? É o real Não, gente Que absurdo, né? Vaca bebe água, gente Não, mas a culpa Não é das duas, não, gente A culpa é da tal Da neurolinguística Sabe por quê? Eu bombardeei com vocês Com informações Para extrair depois No final A resposta que eu queria Viu como é que funciona? E quando você O que acontece No dia a dia, não Para você ter uma ideia Quando você chega em casa Seis horas da tarde Liga a televisão Tá? De seis horas da tarde Até meia-noite Vocês começam a ver o quê? O homem carregando dinheiro na cueca É mensalão É pizza É corrupção É bomba estourando É os outros matando Quando amanhece o dia Se eu te perguntar Como é que tá o seu país? O que é que você fala? Uma porcaria Não presta Não tem jeito Eu vou embora daqui É ou não é? Agora, prestem atenção Quantos de vocês Estão trabalhando? Quantos de vocês Estão na faculdade? Quantos de vocês Estão estudando? Quantos de vocês Não tem um filho perfeito? Um marido perfeito? Quantos de vocês Não tem um sonho legal? Quantos de vocês Não estão realizando alguma coisa? E apesar de tudo aquilo Que a mídia fala Será que a vida de vocês Está tão ruim assim? Ao ponto de todo de manhã cedo Vocês acharam que É uma porcaria? Lembre-se que eu falei no começo A única palavra Que Deus fala Com todos os filhos dele É a palavra sim Se você já começa a falar Que o seu país É uma porcaria O seu estado não presta A sua cidade é uma merda Deus abre a boca E fala sim Ao contrário dos americanos Os americanos são felizes Quando eles faltam O primeiro milhão Eles colocam na revista Fóbio e avisam pra todo mundo E o pessoal fica mais motivado Ó, o fulano ganhou um milhão Ó, tem que ser que nem ele Todo mundo, né Quer noticiar as coisas boas E aqui no Brasil Nós temos uma mania muito grande De noticiar as coisas ruins E isso acaba contaminando todo mundo Com uma insegurança Uma coisa assim Poxa, o país não presta A cidade não presta O estado não presta A neurolinguística funciona desse jeito Então quando vocês assistirem televisão Ou abrindo jornal Comecem a peneirar Tá E ver até que ponto realmente Vale a pena você fazer parte Sabe De toda essa estrutura Que fala que Esse país Esse nosso estado não tem jeito Bem Mas aí então Lá fui eu com a Febem Quando eu chego lá Eu pensei que a Febem Fosse um castelo encantado Com muro de algodão doce Ponte levadiça Na portaria Duas mulheres louros Tipo a Xuxa e a Angélica Pulando corda E cantando pra mim Parabéns Parabéns Quando eu cheguei Na tal de Febem Lá em Minas Gerais A minha escola Tinha um muro De 3 metros de altura Com mais 3 metros de grade em cima Era um portão de ferro e torcido Nada de Xuxa e a Angélica Dois policiais na porta Com um castete na mão Olhando assim pra mim Mas pelo menos o portão se abriu Como se fosse os portões De contos de fadas E fez que ia barulho assim De E quando eu entro com a minha mãe O portão se fecha Como se fecha os portões De castelo de terror E aí começa Gente O meu contato Com aquelas pessoas Que eu falei Pessoas simples Comuns Ordinárias Com pessoas que não tem noção Que a resposta E a atuação delas Muda completamente A vida delas E a vida das pessoas Tem gente que passa Pela vida E acha Ah não faz diferença nenhuma Nesse mundo Gente Qualquer pessoa É uma peça fundamental Cada cidadão Nessa cidade Tem um compromisso Muito grande Para o desenvolvimento dela E a própria inércia Que a pessoa fala Eu não posso fazer nada Acaba Atravancando Atrasando a cidade Eu vou mostrar isso Como é que funcionou A primeira profissional Que me atendeu Lá na FEBEM Eu vou falar Daquelas pessoas Que me atenderam Não dos profissionais Tá Como eu disse no começo Toda profissão É nobre É digna Só que algumas pessoas Estão na área errada Fazendo coisa errada A primeira mulher Que me atendeu Foi uma tal De assistente social Lá veio a minha Gente O perfume que ela usava Não era o tal De Chanel Número 5 Aquele caro não Era o Chanel 300 Mais forte Que o número 5 Porque o cheiro Do perfume dela Vinha meia hora Antes dela virar esquina O cheiro vinha Vinha depois que ela Apontava E era uma pessoa Que caiu de paraquedas Naquela instituição Porque ela não tocava Em nada Para não se contaminar Para ela tudo era sujo Tudo era porco Lá veio ela Se desvencilhando Quando ela bate O olho em mim Ela viu que eu era Um aluno Yo-yozinho Aluno Yo-yozinho Para quem trabalha Em obra social Já viu É aquele que tem Um cavanhaque de catarro E o nariz Fica assim Com um catarro Gente Eu tinha uma destreza Tão grande No fio de catarro Que eu era capaz De pegar uma moedinha No chão E ver se era Caro ou coroa Era A mulher Olhou para mim Assim Já parou Viu aquele cavanhar Que falou Menino Limpa esse nariz Eu vou fazer assim Menino Com a mão não senhor Eu falei Com a mão não Aí eu peguei a camisa Menino Com a mão não senhor Eu falei Se não for com a mão Com a camisa Ah tia Eu entendi Aí eu fiz assim Para ela Sabe aquela puxada Que o menino dá A gente E o cérebro Não passa no nariz Porque é pequeno Né A mulher fez Que nem você Ah seu porco Porco Eu que comi o catarro A mulher que saiu Passando mal Né Aí tudo bem Mal cheguei na instituição Ganhei um apelido De porquinho É porquinho Era porquinho Para lá Porquinho Para cá Tudo bem Durma a primeira noite Na FBEN Quando eu levanto Tomei o meu segundo contato Com um educador incompetente Abre as portas Entro na professora Para mim tinha 6 anos Aquela mulher Tinha uns 2 metros E pesava uns 220 quilos Ela pisava O chão tremia E como se não bastasse Ela berrava Idiota Retardado O que é que eu estou fazendo aqui Meu Deus do céu Pelo amor de Deus E sentava a gente na mesa A perna da mesa Mas era uma profissional de peso Ela sabia o peso dela Ela freou Antes da mesa quebrar Ela enfiou a mão na bolsa Tirou uma revista Aquelas caprichos caríssimas As fotonovelas Preto e branco Que tinha Começou a folhear aquilo Uns 500 minutos no pátio Ela folheando Falou Prepara Tudo que eu fizer Vocês tem que fazer Vamos lá Faça assim com a mão E é 1 E é 2 E é 3 E é 4 Continua E é 5 E é 6 E é 7 Contra a mão E é 1 E é 2 A gente fica pulando Que nem louco Na frente daquela mulher Achando que é aquela educação física Com aquela professora Eu não aprendi nada Gente Tem umas pessoas que passam Pela vida Eu não ensino nada Aliás Eu aprendi uma coisa assim A contar até 10 De uma maneira diferente Que ela contava até 10 E é 1 E é 2 E é 3 E é 4 Depois ela ficava muda De preguiça Falava E é 5 E é 6 E é 7 Gente Agora eu entendi Que é educação física Educação física Adivinha o que a professora Está falando Ela está falando 5, 6, 7, 8 Gente E como bom aluno Eu comecei a imitar A professora no pátio Eu ficava lá E é 1 E é 2 E é 3 Aí meus coleguinhos passavam Falavam Nossa Aqui ele imita a professora Direitinho Que nem a professora Achei que estava arrasando Né? Estava Até que um dia Chegou na Febem Uma tal de psicóloga E essa mulher Vem no ônibus Com 40 estagiários De psicologia Para aquele ônibus Que está descendo os estagiários E eu estou lá E é 1 E é 2 E é 3 Quando vem a psicóloga Morra A chefe da equipe E eu estou lá E é 5 E é 6 Falei Menina Você Passa o favor Ele falou Vem cá Conte até 10 Para mim Ela Conte até 10 Eu pensei Oba Minha chance De mostrar Que eu aprendi Educação física Lá vai Eu vou contar E é 1 E é 2 E é 3 E é 4 Quando eu fiz E é 5 E é 5 Falei Gente Olha aqui Primeiro caso De retardo mental Vocês viram? Eu fui chegando Pensando que esse menino Tinha um problema Eu falei E o problema? Repete filho Para os outros verem Eu falei Não Se ela mandou Repetir É porque foi bom De mais da conta Então eu vou dar O máximo de menina Repetição Lá vai Dona Aqui Esse menino É ter deslalia Dislexia Ou descalculia Ele tem problema sério E a mulher Me levou para dentro Do ônibus Para fazer uma avaliação Psicológica Eu tinha 6 anos de idade Quando acharam Que eu tinha problemas Me sentaram Numa mesa Eu cumpri donas Os estagiários Estavam na minha volta Com uma tabuleta na mão Olhando para mim O que eu fazia Os estagiários Anotavam Se eu respirasse Eles anotavam Respira O menino respirou Se eu soltasse um pum Eram capazes de cheirar Não Que estagiário Faça qualquer coisa No começo de carreira Já viram? Estagiário Dá sangue Pela cidade Pela empresa Depois vão esburecendo Um pouquinho Estava eu sentado na mesa Eu era uma criança Hiperativa O hiperativo É aquele menino Ligado na tomada 220 Já viram? Tchim 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 Você manda ficar na fila E está cutucando os outros Quem tem filho assim É aquele que o pai Todo dia vai na escola Pedir Pelo amor de Deus Para dar mais uma oportunidade Para o filho Antigamente Só tinha um ou dois Em cada sala de aula Há uns 10 anos atrás Começaram a ser uns 10 a 15 Gente Daqui a 5 anos Eles vão dominar As salas de aula E as escolas Se o professor Se o professor não se preparar Os hiperativos vão dominar Esse mundo Pois pessoal A mulher vem passando Um quebra-cabeça De 6 peças Quando ela colocou Na minha frente E virou para explicar Para os estagiários O que ela ia fazer Eu gritei Tia, acabei Já tinha feito Ela falou assim Pessoal Estou combinando Um brinquedo Para mim Aí veio um outro Quebra-cabeça De 30 peças Outro quebra-cabeça Peguei Tia, acabei Um outro Quebra-cabeça De 40 peças A gente só tinha Quebra-cabeça Ali Estava tão sem graça Brincadeira Que uma hora Que eu distraí E errei Na hora que eu errei A tal de psicóloga Deu o nome De uma doença Que eu tinha Que eu nem sabia Que eu tinha O pessoal fez Aí veio uma estagiária Morrendo de dó de mim Porque eu tinha Aquela doença E me deu um biscoitinho Para me consolar Na hora eu entendi Todo o recado Gente Toda vez que eu acerto Não acontece nada Mas quando eu erro A mulher me dá uma doença E a outra me dá O biscoitinho Então o grande lance da vida É você errar sempre Para você ganhar ajuda Gente Eu comecei a errar de propósito Pegar a peça em redonda Eu coloco a branquinha quadrada É aqui dona Olha dona Errei Da biscoitinha Aqui moça Errei outra vez Errei tudo que podia Comi um pacote inteiro De biscoito recheado Tomei duas chiquinhas de café Com os estagiários Mas saí do ônibus Cheio de doença Gente A mulher falou Uma tal de deslalia Dislexia Descalculia Para quem não sabe O que é isso Eu vou explicar rapidamente Deslalia É uma doença Que manifesta Ao nível da fala Quando a pessoa fala Embolado Gaguejando Atrapalhado Ou fala rápido Que nem eu falo Tem deslalia Eu realmente Eu falo muito rápido É efeito Da minha hiperatividade Eu penso rápido Quero falar tão rápido Como estou pensando Dislexia Dificuldade na leitura E na escrita Quando o menino Escreve invertido De cabeça para baixo Quase inversão silábica Tem dislexia Descalculia Dificuldade na matemática Mas ninguém me explicou Qual era isso Sabe o que eu pensei? Deve ser uma doença Que dá no corpo da gente Eu então saí do ônibus Mancando Gente Tem deslalia Tem dislexia Tem descalculia Pessoal, o que é isso? Você mais falou Que eu tenho Eu tenho Pergunta lá para você ver Aí eu comecei a perceber Que ser doente E ser coitado É a melhor coisa Nesse Brasil Todo mundo Passa os doentes Coitados na frente Estava aquela fila Do almoço Aquela menina Pegando bandeja de comida Eu era o último da fila Parava lá e falava Cozinheira Deixa eu entrar na frente Que a minha deslalia Estou doente demais Vem cá menina O que você tem? Foi deslalia Doi tudo aqui Deslalia mesmo Minha avó tem isso Minha avó nem dorme A minha nuca deslalia dela Coitado E ele tão novo Tem deslalia Que dó desse menino Ganhava dois pedaços De carne Gente Então era uma maravilha Mas chegou uma época Que todo mundo sabia Que eu tinha deslalia Dizlexia Descalculia Aí eu pensei Tem que descobrir Doenças novas Ficava na porta do médico Entrava o menino E falava que tinha Tal de sinusite Eu pensei Nariz eu tenho Catarra eu tenho Então tem tal de sinusite também Laia do doutor Eu tenho sinusite Incomodava tanto o médico Um dia ele cansou Da minha cara Falei Menino Para de inventar doença Você não tem Somos daqui Só volta aqui O dia que tiver Quase morrendo Com uma doença Fica incomodando o médico A toa inventando doença Eu falei Você vai ver O dia que tiver doença Voltei gente Estava no pátio Quando passa uma faxineira E grita com a outra Ô fulana A nossa colega Morreu com câncer no útero Está sabendo? Não brinca Morreu minha filha Câncer no útero Foi Tia O que é isso? Fala Roberto Câncer no útero Isso mata Não tem cura não Já senti o câncer Subindo a minha perna Procuro do meu útero Voltei com a senhar Para o médico Descobri o que eu tenho Falei O que você tem em mim? Falei Câncer no útero Aí ele começou a rir Que nem vocês estão rindo Eu falei É sério É nos dois úteros É nesse e nesse aqui A mulher não riu com isso aí Gente Eu saí dali arrasado Gente E daquele dia em diante Eu quis abandonar a medicina Eu estava decidido a ser médico Pelo tanto de doença Que eu já conhecia Quando eu vi que o médico Era o cara que ria Da desgraça alheia Eu abandonei a medicina Nunca mais quis ser médico Aí começaram as minhas fugas da FEBEM Com oito anos Eu tinha fugido doze vezes da FEBEM Não sabia ler e escrever Com oito anos de idade Mas descobri uma coisa interessante E isso serve como uma lição Até o passo para meus filhos O bom contador de histórias É aquele que conta as histórias Que as pessoas gostam de ouvir O bom vendedor É o que vende o produto Que as pessoas querem comprar Assim como o bom professor Gente É aquele que desenvolve a metodologia Que os outros querem aprender Você tem que estar sempre oferecendo Alguma coisa para as pessoas Para as pessoas Terem um certo interesse Eu sabia que na rua Os meus colegas gostavam De ouvir histórias Toda criança gosta Só que as tias da FEBEM Liam histórias de porquinho De gatinho De boizinho Gente Meninos que tinham doze Treze anos de idade Ouvindo o história do Lobo Os três porquinhos Os meninos estavam acostumados Já com a realidade de rua História de atropelamento De crime Tudo sem sangue Eles gostavam E até hoje Todo mundo sabe A primeira página do jornal Que um homem abre Quando compra o jornal É esporte E depois polícia É ou não é? Ele tem que ver essas notícias Os meus colegas gostavam disso Eu não sabia Eu não sabia ler Mas eles também não sabiam Aí um dia eu peguei o jornal Falei Gente Vem cá Eu vou ler para vocês Mas ninguém Você sabe ler? Quando perguntaram Você sabe ler? Eu decidi a minha vida Porque eu estava sendo treinado Na FEBEM Até aquela postura de Olha para o chão Seja humilde Nunca se vanglorie Nunca fale nada A seu respeito Sempre olhando para o chão Humildade Ao passo que o estilo americano É não sei Mas eu posso Attentar Eu escolhi a segunda opção Eles perguntaram Você sabe ler? Eu É claro que eu sei Com dois meses eu aprendi Eu estava no berço Eu lia a bíblia todinha Para minha mãe com dois meses Foi com dois meses Eu sabia ler Deve ser foda mesmo Então lê aí Como eu disse Eu não sabia Mas eles também Não sabiam ler Aí eu peguei o jornal Mas eu sabia o gosto deles O homem gosta de atropelamento Sequestra Crime atentado Lá vai Uma mulher morreu atropelada Na linha de trem de ferro O trem passou 14 vezes Em cima dela Mas ela não morreu na hora Ela ficou gritando Ai, ai, ai Pelo amor de Deus Quem me acorde? Para a mulher morrer O homem teve que descer E dar um tiro de escopeta Na cara dela Aí ela morreu O pessoal estava passando A rua Parou Falei Menino Onde foi isso aí? Quando eu fiquei Tantilando a minha volta Eu dei detalhe de hora De local O nome da mulher E o pessoal Nossa, me lê bem Demais a conta Lê melhor que a tida Febem A tida Febem É uma história de porquinho De gatinho Ele é história de legal Eu não sabia ler nada E quando chegava Um concorrente Um adversário Eu podia ficar com medo Não Eu nunca tive medo Da concorrência Ou dos adversários Gente, concorrência Nada mais é Que o cachorro preto Que te faz correr na frente Experimente Coloca você Numa pista de 100 metros Eu vou soltar um pitbull Atrás de você Pode ser uma velha De 92 anos Ela bate o recorde mundial Na corrida É só você ter uma pressão Atrás de você O cachorro preto A concorrência Que te obriga A ficar na frente Meu colega Sabia ler Mas tinha sido treinado Para dar humildade Não fazer a propaganda dele Então ele já começava a propaganda Começava a leitura Com a propaganda contrária Gente, eu vou ler Só que eu não sou muito bom não A professora me falou Que eu sou muito burro Então eu acho que eu sou burro Porque eu leio muito devagar Então vocês me perdoam de uma vez Que eu não sou muito bom não Que tem gente que lê muito melhor do que eu Os caras Pedindo muito desculpa Antes da hora Aí ele começava O menino Falou Ih, o cara não Era alfabeto mesmo? Roberto Sabe ler? Roberto, vem cá Mostra como é que lê Você que sabe ler Eu chegava lá Pegava o jornal Virava de cabeça para baixo Porque eu li até de cabeça para baixo Nossa, o cara é foda O cara é bom mesmo Lá vai aqui O menino caiu do 15º andar de um prédio Ele quebrou os dois braços E as duas pernas Quando chegou no pronto-socorro O médico demorou a atendê-lo Ele então cortou o pescoço Do médico uma navalha O médico levou 88 pontos Nunca mais demorou a atender ninguém Pessoal bem feito Se me cortou o pescoço Demorou a atender o coitado A turma aplaudia, gente Com 9 anos Eu tinha fugido 48 vezes da FEBEN E quando você se propõe a educar Você tem que ficar atento às idades do seu filho Porque cada idade tem um interesse Com 9 anos O menino se acha o cientista do mundo, né? Eu descobri que falar bem era fundamental Só que eu morava na rua Então O menino com 9 anos Quando está na sua casa Ele começa a prestar atenção muito Uma maneira interessante Qual a forma que você fala Qual a forma que a professora fala Qual a forma dos colegas, né? Falar Então eu queria estar atento a tudo Eu só vivia na rua Então de 10 palavras que eu falava 11 eram palavrões E os meus colegas achavam legal Pô, o cara é desbocado, né? O cara fala bem demais Eu achei que estava arrasando, né? Até que um dia me mandaram para uma escola da FEBEN Que era dirigida para umas irmãs de caridade E eram umas irmãs sexy Sagenárias Deram aula para um tal de Piaget e Vigosta Um século passado Estavam lá, gente Chegou eu com meus palavrões Aí um dia uma irmã fala comigo assim Imbecil, estúpido, insignificante, larápio Realizio, torpe, ínfimo Falei, não, irmã, coisa bonita Isso é poesia? Aí um colega falou Ela está te xingando palavrão, trouxa Falei, isso é o palavrão da irmã? Aí eu falei com a irmã Irmã, eu vou ensinar uma palavrão legal para a senhora Para você falar com os outros Falei, irmã, vai tomar banho Quando eu mandei a irmã tomar banho Ela pulou para trás Menino, o que você falou comigo? Eu percebi que ela ficou nervosa Com simples, vai tomar banho Falei, irmã, vai tomar banho em bunda Menino, o que ele falou? Ele falou, irmã, vai tomar banho em bunda E perereca Quando eu falei perereca A irmã, buf, ficou no chão Aí eu vi que a pereca era o ponto fraco dela, gente E quando o filho descobre o seu ponto fraco O filho abusa, eu não é Eu dei adjetivo de pereca Pereca grande, cabeluda, recheada Careca, amanteigada Com creme de leite, com cereja Gente, a irmã não sabia que existiam tantas perecas no mundo Não, ela achava que ela fosse a única Suprema, universal Quando ela descobriu que tinha um outro Com sabores e gostos diferentes Eu não sei se foi derrame ou atacardico A boca da mulher entortou Ela entortou todo Saiu com a boca espumando Saiu de ambulância da Febem Voltou um mês depois com o braço na tipóia Olhou pra mim com uma cara que não era de irmã de caridade E fez o laudo que ia mudar a minha vida Ela escreveu baseada em Piaget, Vygosk, Lafontein, Freud, Jesus Cristo Tudo que é mais sagrado Esse menino não tem jeito Ele é irrecuperável Pronto, agora ganhou o atestado de doido E o pessoal vivia me culpando Porque a irmã tá toda torta agora Eu só me perguntava uma coisa Segundo me falaram, aquelas irmãs Elas estavam ali por opção Escolheram trabalhar naquela escola Pra ajudar Porque eu gostava do que faziam Eu só não entendi Por que as pessoas entortam a boca Estressam Dão um infarto Fazendo coisas que elas se propõem Coisas que elas gostam Quando você se propõe a fazer alguma coisa Faça rindo Faça por prazer Tenha certeza disso No momento que começou a te estressar Te esgotar Tá na hora de você dar um tempo então Porque não tem sentido nessa vida Você perder os cabelos Estressar, morrer Fazendo coisas que é pra agradar Pra dar prazer Com 10 anos de idade Eu já tinha fugido mais de 100 vezes da FEBEM Com 13 anos tinha fugido 132 vezes E com 13 anos aconteceu uma coisa Que eu quase morri Um dia eu quis fazer parte De uma turma de meninos maiores do que eu E se você não cuida Não zela pelo seu filho Sem dúvida alguma Ele vai buscando opção na vida O ser humano difere das outras raças Porque as outras raças A gente com 6, com 1 mês de vida Dois meses Dois dias Já tem tudo na cabeça O que eles vão fazer o resto da vida O ser humano está sempre buscando Buscando Com 13 anos Eu estava buscando alguma coisa Mas não tinha adultos Para me influenciarem Conheci uma turma de pivetes De meninos maiores do que eu Os caras tinham 17 18 anos de idade Faziam assalto à mão armada E eu com 13 anos Achei que já era malandro o suficiente Para ficar naquela turma Quis fazer parte da turma deles Só que tinha um ritual de iniciação Que eu não sabia O grupo que recebia o novato Dava uma prova de fogo para o novato Às vezes defecavam no chão O novatinho tinha comeu cocô de todo mundo A prova de fogo podia se espancar o novato Estrupá-lo Eu não sabia que tinha todo esse ritual Eu estava lá debaixo do viaduto Com aqueles caras Caras bem maiores que eu Eu tinha 13 anos Eles falaram Neguinho, vem cá Está na hora da sua prova Ele falou Opa, qual vai ser minha prova? Ele falou Você vai ser a nossa mulher essa noite Eu falei Nossa o quê? Ele falou Nossa mulher Dá licença? Não tem jeito não Levantei para correr Me derrubaram no chão com uma rasteira O outro veio e me quebrou Um cabo de vassoura nas costas Então eu vi literalmente estrelas Um tinha um calçado emborrachado Chamado Kichute Tinha uma ponta de borracha Ele me chutou o rosto Aquilo que me rasgou a sobrancelha O sangue começou a jorrar no meu rosto Naquela noite me bateram um tanto Mas tanto Que me deixaram caído Nos trilhos da rede ferroviária federal E eu fui tomado de uma tristeza tão grande Ou uma inutilidade tão fatal Que a minha vida foi passando em questão de segundos pela minha mente Tipo assim Meu pai não me quer Minha mãe não me quer Meus colegas não me querem Os professores não me aceitam Nem as irmãs de caridade têm paciência comigo Por que eu vou ficar vivo? Busquei um sentido para ficar vivo Não tinha nenhum E pela primeira e única vez na minha vida Eu pensei em suicídio Eu puxei meu corpo para cima dos trilhos da rede ferroviária federal Deitei em cima do trilho Eu pensei Eu tenho impasse e acabo com esse sofrimento E eu desmaiei Só que eu fui tão azarado Ou tão sortudo Que eu deitei em uma linha O trem passou na outra Falei, não é possível Nem para morrer eu sirvo Mas não é não Eu descobri que quando não é hora Não é hora Gente E o grande lance da vida Eu descobri uma coisa É que todas as dores Dóem à noite O grande lance é você insistir E esperar o dia amanhecer Quando o dia amanhece Presta atenção Parte das dores vão embora E você tem um dia inteiro Para procurar ajuda E não existe um ser humano Na face da terra Que a vida se exaltou dia Dia, dia Todo mundo tem dias e noites Dias e noites Então saiba suportar as noites da sua vida Porque no dia seguinte Você vai continuar vivo Vai buscar ajuda Um taxista me viu machucado Ele me colocou no táxi E me levou para o pronto-socorro Foram 72 pontos pelo corpo afora Fui devolvido a FBEM Três dias depois E chego lá e encontro Um dos rapazes Que tinha me espancado na rua Se ele contasse Que tinha tentado me estrupar na rua A minha fama de bad boy De menino mal De pivete Ia por água abaixo E para ele não contar nada Eu rolei numa briga feroz Com aquele meu colega Que quebrava os dentes da boca dele Com uma bola de sinuca E é claro que me machucou demais Eu já estava todo costurado Fui parar numa cela de castigo Um cubículo de um metro e meio Por um metro e meio Com um vaso sanitário Na minha época Um aluno ficava até três dias Numa cela como essa Sem comer e sem beber água Se ele quisesse beber água Ele tinha que defecar Irinar no chão da cela Para beber água De dentro do vaso sanitário A única fonte de água Que tinha Era do vaso sanitário Aí separava a mão Na parede do vaso Para beber daquela água Estava lá na primeira noite Deitado no chão da cela Que eu estava machucado Entrou o instrutor Com um balde de água E jogou no chão da minha cela Segundo ele O castigo ia ficar de pé E eu fiquei a noite toda de pé Quando amanheceu o dia Meus pontos começaram a infeccionar Ele com o ouvido movido De dó Ele abriu a minha cela Quando eu estava colocando o pé para fora Ele como estava encurtando a minha pena Como eu não estava ficando três dias Fiquei só uma noite E ele se sentiu no direito E me dá dois tapas no rosto Sabe aquele tapa masculino Pesadão Que você escuta o barulho Por uns 20 anos ainda Soando no seu ouvido E ele fez a previsão do meu futuro Primeiro ele mandou que eu agradecesse aquele tapa Se a gente castigar um menino Quando é pequeno Quando o menino cresce Ele fica com medo de apanhar E não faz mais coisa errada E a outra coisa Que ele me deu um pão com manteiga Que foi o pão mais amargo Que eu comi na minha vida Porque ele começou a falar Que tinha 30 anos de experiência Naquela área E meninos como eu Iam morrer cedo E ele sabia que eu ia virar marginal Que eu seria assaltante Estrupador E falava comigo Escreve Estou te falando Senão vai ser outra coisa Na sua vida Daqui a pouco você está matando Roubando e estrupando Ele falou tantas vezes aquilo E eu senti tudo em câmera lenta Ou seja Aquele cara Me batia Me dava um pão com manteiga E falava Marginal Assaltante Não tem futuro Daqui a pouco eu vou matar Eu vou roubar e vou estupar Meia hora depois Estava eu desesperado Pulando aquele muro outra vez Mas quando eu caí do outro lado O muro tinha 3 metros de altura Mais grade Eu caio Me esborracho no chão Me doeu tanto o corpo E o espírito Que pela primeira vez Eu me senti um suflado De uma coisa tão estranha Eu me senti um lobo mal Da história dos três porquinhos Eu senti que a minha palavra Tinha uma força Para derrubar aquela parede da Febem Então eu olhei para a parede E sentindo que ia sair Aquele jato para derrubar a parede Eu falei Eu não volto mais nesse lugar Chega de sofrer Nesse dia Eu descobri mais tarde Que aquela minha indignação Provocou uma coisa interessante Fé E eu acreditei Que eu não ia mais sofrer Eu estava decidido E quando você tem fé Você decide uma coisa Ou você leva a sua fé Para uma coisa otimista Ou para uma coisa pessimista Porque com a fé Você é capaz de matar Ou também é capaz De salvar alguma vida Eu falei Eu não volto mais aqui Chega de sofrer E como eu disse no começo A única palavra que Deus fala Com todos os filhos dele É a palavra É, acho que Deus virou e falou Sim, meu filho Chega de sofrer Ele teve que importar Da França Naquele dia Uma pedagoga francesa Essa mulher chamava-se Marguerite Diva A mulher chega no Brasil Quis conhecer o país tropical Tranquilo, paradisíaco Quis conhecer a Febem De Minas Gerais Que segundo a propaganda Que virou a televisão Era a melhor escola Para criança carente do Brasil Na hora que ela chegava No carro do consulado Eu fui preso A dois quarteirões de distância Estava todo machucado Me colocaram na cômoda Febem Me devolveram Estava sentado No banco de cimento Olhando para trás Para o chão Quando chega aquela mulher Dois metros de altura Loura Perfume Chanel Número 5 autêntico Não agride os perfumes Não machuca ninguém A minha sorte Que vieram duas professoras Daquias cansadas Falaram assim Está vendo aqui menino É um caso irrecuperável Tem 13 anos de idade Usa droga Não sabe ler Não escrever É assaltante Estrupador É um tanto de coisa errada É irrecuperável A francesa Paulo pensou Mas como um caso Irrecuperável Se um ser humano Vive até 80 Ou 90 anos de idade Como que com 13 anos Você escondendo Alguém da errada Para o resto da vida O ser humano Vive até mais tarde Não pode aprender Infinitamente Fala Mas não tem jeito Já tentamos de tudo Não tem jeito A francesa falou assim Eu vim conversar Com algumas crianças Eu quero conversar Por meio com aquele O irrecuperável O pessoal deixa de ser bobo Vem de longe Para falar com aquela porcaria Pela primeira vez Na minha vida Alguém se aproximou de mim E antes de falar Alguma coisa Da minha cor de pele Antes de sentir O meu cheiro de xixi Antes de observar Meu cabelo com piolho Ou meu nariz com catarro Aquela mulher não mandou Nem que eu olhasse Para os olhos dela Eu estava olhando para o chão Sentado no banco Quando tinha aquela mulher Coloca a mão no joelho Olha nos meus olhos Ela me sorriu com os olhos Ninguém nunca tinha Ela me sorriu com os olhos E falou assim Com licença Por favor Eu gostaria De conversar com você Gente Pela primeira vez A gente falava Com licença E por favor Eu falei Coitado E até a língua presa Ela fala tudo errado Ela falou Não, não falei errado É que eu morro No lugar Onde todo mundo Falar assim como eu E falar Que nem na coluna de leprosos Quem tem lepra Fica lá trancado Ela falou Não, não é lepra Não É que eu morro Do outro lado da terra É que a terra é redonda Fica que a terra é redonda Assim ó Já andei cidadão Eu nunca vi redonda Que redonda é esse Achei que a mulher fosse louca Fugia aquele dia Mesa Febem Três e depois Estava eu na rua Quem eu vejo Me chamando Roberto Roberto Está lembrado de mim Fala lá Vem a doida francesa Falar que a terra é redonda Que ela mora Não sei aonde Eu vi que ela tinha Uma correntinha de ouro No braço Se for ouro Eu vou roubar E comprar um pão com salame Lá fui eu pra dar o bote Na correntinha Mas quando eu cheguei perto dela Em vez dela esconder o ouro Como todo mundo fazia Quando eu chegava perto Né Disfarçava Ela ficou passando na minha cara Ui Aquele dia você fugiu Eu sim Foi não Deve ser ouro não Porque o que é valioso Todo mundo esconde O que é fuleiro Todo mundo mostra Deve ser uma porcaria Gente Era ouro mesmo Só que ela tinha Uma outra noção Uma outra medida de valor E ela falou Aquele dia você fugiu Da Febem Lá me pensei Uma escola tão boa Foi tão bom Eles mostraram a cela Pra senhora Ela falou Sela? Que cela? A senhora não viu Pau de arara não? Ela falou Pau de arara? O que é pau de arara? Aí eu descrevi O que era a Febem Que eu frequentava E pela primeira vez Da minha vida Gente Alguém me ouviu Quando eu terminei Ela estava como ouvida Ela falou assim Roberto Eu poderia ir Falar com você Vai com Deus Siga o seu caminho Deus te ama Eu não vou me envolver Que não é meu problema Mas será que eu Enquanto pessoa Conseguiria voltar Pra minha casa Colocar minha cabeça No travesseiro Será que eu conseguiria Dormir tranquilamente Fingindo de conta Que eu não ouvi A sua história Ou que eu não posso Fazer nada Pra te ajudar Eu falei E a sua mãe Está ficando doida Ela falou Olha Vou ficar uma semana Em Belo Horizonte Você vai estar rindo E ficar uma semana Comigo no meu caso Eu quero gravar Uma entrevista Pra mostrar no meu país Eu falei Morar com a senhora Uma semana? Ela assim Agora que eu vou roubar Tudo que eu tenho direito A casa dela Sabe o que eu pensei Em roubá-la gente? Olha por que Tudo tem um motivo Tá? Primeira vez Quando eu fui adotado Da Febem Eu tinha oito anos de idade Um casal Me tirou da Febem Disseram que eu seria adotado Quando eu chego Na casa deles Eles me dão um quarto No fundo do quintal Onde ficava a cama quebrada O fogão quebrado A geladeira quebrada Tudo que não prestava Ficava ali Inclusive eu O Roberto Carlos O casal tinha um filho Que morava dentro de casa Com eles Eles tomavam café De manhã na mesa E eu cortava a grama E limpava a piscina A minha função na família Era cortar a grama E limpar a piscina E nem ir pra mesma escola Que o filho deles ia Sentir que jamais Seria filho Daquela família mesmo Fugir daquela casa Outra vez Eu tinha 12 anos Estava eu na rua Vendo televisão Em frente de uma loja Passa um senhor de carro E fala Ô menino Tô com dó de você Quer morar na minha casa? Foi um bom pai E dono de carro Um pai rico O cara me colocou no carro Me levou pra mansão Que ele tinha Gente o cara era tão legal comigo Que me deu um quarto Na casa dele Que tinha cama de casal Vai que pai legal Que eu arrumei A meia noite De banho tomado Deitado em minha cama de casal A porta do quarto fez E o cara queria ser Meu pai entrou peladão Querer mostrar o amor Que ele tinha pra me dar E o olho com o amor Era grande Quando eu vi aquele amor todo Fala Ah não É muito amor pra mim Pulei a janela Cai na rua Aí meus colegas Me advertiram Neguinho Deixa de ser trouxa Se alguém te passar a mão na rua Na sua cabeça E falar que te ama Vai querer que você Compre a droga Vai querer que você Limpe a piscina Vai querer fazer bobagem com você O tal de amor É só pra te usar Eu não sabia não Gente a partir daquele dia Eu me tornei aquele adolescente Que nega o toque de todo mundo Já viram? Você vai encostar a mão no menino O menino leva o que choque? Tipo assim Vai me trocar Feto por alguma coisa A francesa me levou Pra casa dela Quando eu entrei na casa Eu pensei O que ela vai fazer comigo O que ela vai fazer? Ela entra na casa e fala No primeiro dia que eu te vi Eu descobri que te amava Faz sem vergonha Ela veio um tal de amor Ela me deu um quarto Eu fechei a porta do meu quarto Coloquei o pé Segurei a maçaneta Falei lá vem Daqui a pouco Eu vou entrar pelada Bem assim Vem cá comigo Vem cá E eu lá rezando Ela vem e bate Cobertor Você tomou banho? Falei Nossa senhora Eu estou fedendo ainda O que foi? Eu falei Calma Eu queria que você fizesse um lanche Comigo na mesa do jantar Foi aí pronto Vai ser em cima da mesa Quando eu chego Gente na sala do jantar Em cima da mesa Tinha pão Bolo Biscoito Refrigerante Suco Mais de 20 qualidades De pão e biscoito Tudo que tinha de comer Naquela casa Ela colocou em cima da mesa Até arroz e feijão Ao contrário De outras casas Que eu entrava O pessoal trancava as portas Fechava a gaveta Para o prateleiro Comer de mim Tudo que tinha Ela colocou em cima da mesa Aí eu perdi a curiosidade Falei Pra que instante comida? Ela falou Pra você comer Eu falei Tem dinheiro não Ela falou Não precisa pagar É de graça Sentei na mesa Enquanto eu comia Tudo que estava em cima da mesa Ela comia um caixinho de uva Com garfo e faca Quando eu acabei de comer Eu fiz aquilo que seria A coisa mais normal De se fazer na FEBEN Acabo de comer Eu aprendi isso na FEBEN Fora de brincadeira Para mim Até uma certa idade Isso era a coisa mais normal De se fazer Toda vez que eu acabava De comer na FEBEN Eu dava uma rota E a professora Em vez de me corrigir Ela só gritava Ó seu porco Então eu fui crescendo Ouvindo isso Quando alguém acaba de comer Dá um arroto E alguém grita Ó porco E se você ouvir alguém arrotando Grita Ó sua porca Né Alguma coisa assim Ela deu um arroto Esperando que ela me cumprimentasse Ela não cumprimentou não Não ouviu meu super arroto Mas ela vai sentir isso aqui Ó Sabe aquele pum terrorista O pum terrorista Vou explicar pra vocês Isso é ciência O pum terrorista É cheio de antras Se você respirar Você morre asfixiado Se você não respirar Morre sufocado E tem marido Que solta de bada coberta Ao lado da esposa Tentativa de assassinato Com certeza Né Gente Soltei um pum A mulher ficou vermelha Mas não falou nada Ela falou Não vai falar nada Não é possível Ela falou A mal dela Ela vai bater Ela falou Dona Sua parede ser retardada Mongoloide Debe mental Ela deu uma gargalheta Falou Roberto Desculpa Se eu pareço louca É que eu falar Uma língua diferente Eu falo francês Falou O tal de francês Não existe não Minha senhora Falou Não existe Tudo que você quiser saber No meu língua Você me perguntar O que é que é que é que é Ah O que é que é que é que é Falei Tá bem O que é que é que é que é Dona Ela falou C'est un fleur É uma flor Flaur É flor Eu mostrei a janela Dona O que é que é que é que é C'est un fenêtre Janela Dona O que é 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 um pantalão É uma calça Que é que é que é Que é um chocir É um sapato Vou pegar essa mulher agora Truncar a celebatônica Inconscientemente E colocar a variante Ariar A minha burra não entendeu nada Meu Deus do céu Aí eu comecei a não trocar Eu ensinava a língua do Ariar E ela me ensinava o tal de francês Gente, em vez de ficar um dia Na casa dela Uma semana Foi ficando duas semanas Três semanas Quatro semanas E quando você oportuniza Um ser humano Adequadamente Você começa a transformá-lo A coisa mais interessante Que no final da primeira semana Eu pensei Essa mulher é tão legal comigo Se eu mandar embora Eu vou roubar só a 20 cassete A televisão dela Porque não Vou levar tudo não Tudo é sacanagem Ela é muito legal No outro dia Eu vou levar só a televisão da coitada Que ela é muito boa comigo Quando eu assustei Eu não queria roubar nada Daquela mulher E estava tomando conta Da casa dela E se alguém Entra lá em casa E rouba alguma coisa da coitada Até a faxina Eu ficava tomando conta Dona O que você está varrendo aí? Ava a perna Mola na parede Vou dar uma geral Olha que negócio é esse? Eu sou faxineiro Eu sou ladrão Não Não vou roubar nada aqui não Viu? Eu estou tomando conta da casa Gente No terceiro mês de convivência Eu já achava Que tinha nascido No país errado Na hora errada Para mim Eu tinha nascido na França Quando eu era pequeno Fui raptado lá Me trouxeram para esse país Chamado Brasil Onde aqui eu era um infrator Um beligerante E agora estava Encontrando com as minhas raízes No final de um ano De convivência Eu já estava Em estado de graça Aí veio a bomba Ela chega e fala Que o visto dela Estava vencendo o Brasil Se ela não renovasse Ela teria que voltar para a Europa E eu pensei Ah pronto Fiquei um ano Que nem bobo Comendo com o talher Sendo educadinho Abrindo o porto do carro Falei no revoar Enchanté Agora me coloca para fora Foi tudo bem Ela vai me mandar embora Só que agora eu vou Voltar para a rua E vou assaltar em francês Já pensou? Estou na porta de um hotel Com o revólver na mão Falei no larjança Duplé O dinheiro Por favor O pessoal Fede francês Olha que chique Importado Todo mundo queria ser assaltado Por mim Mas me doía a ideia De perder aquela mulher Eu pensei Antes que ela me abandone Eu vou ter certeza Se ela me ama ou não Eu vou mostrar Que ela não gosta de mim Entrei no quarto dela Não tinha um banheiro No banheiro Tinha uma banheira Tampei o ralo da banheira Molhei uma toalha Coloquei no ralo do chuveiro Deixei a banheira Enchendo de água A banheira transbordou Molhou o quarto Molhou a casa Quando ela chegou em casa Eram duas horas da madrugada Meu coração estava mil por hora Eu sabia que naquela noite Eu ia perder a pessoa Mais fantástica da minha vida Mas eu tinha que voltar pra rua Com a certeza Que eu não era capaz De fazer com que ninguém Sentisse afeto por mim E que aquele sentimento Que estava sendo desenvolvido por ela Eu tinha que matar aquilo Esse negócio de querer respeitar as pessoas Era bobagem Ela estava quase conseguindo me convencer Mas naquela noite Eu ia provar que ela não gostava de mim Quando ela chega em casa Duas horas da manhã Eu estava deitado em minha cama E estava com aquela vontade de chorar Gente Mas eu tinha feito 14 anos de idade Eu não sabia mais converter sentimentos em lágrimas Eu estava tornando aquele menino enrijecido Eu fiquei mordendo meu travesseiro Para tentar engolir o choro Ela abre a porta Pisa no carpete molhado da sala Ela fala Mondier Quer esquecer Passei Meu Deus O que aconteceu Ela foi subindo a escadaria Pisando molhado Eu pensei que ela fosse direto no meu quarto Arrombando a porta Só que ela foi no quarto dela Fechou a torneira da banheira Estampou o ralo Deve ter contado até 10 ou até mil Pensei Já sei Pegou aquela faca grandona Está molhando a faca Ela vai entrar com a faca na mão Vai derrubar a porta Só que não derrubou a porta Ela bateu Roberto Tu há de dormir? Você está dormindo? Aí eu levantei como se fosse um anjinho Oh madame A senhora chegou Ela abre a porta Ela entra sério no meu quarto Com a mão para trás Eu podia jurar Estou tão nervoso que eu estava Que eu estava vendo a ponta de uma faca Que subiu Ela está segurando uma faca aqui Aí sentei na cama Para facilitar o golpe Tipo assim Dá o golpe Cai em cima da cama Aí estou lá sentado Ela falou assim Roberto Olha aqui nos meus olhos Eu falei Não estou afim de olhar para a cara de ninguém Não? Eu falei Roberto Você passou um ano morando comigo Usando um livro na testa Para aprender a olhar as pessoas nos olhos Esqueceu como se faz isso Eu falei Não estou afim de olhar para a cara de ninguém Olha que técnica fantástica dessa mulher Gente Ela traz o problema para ela Como se ela fosse o problema E quando você traz o problema para o seu lado As pessoas se tornam solidárias Para querer te ajudar Ela falou Roberto Desculpa Se eu te peço para olhar para os meus olhos É que o problema está comigo Eu é que não consigo conversar com as pessoas Sem olhar nos olhos dela Eu só consigo falar o que eu penso Quando eu vejo o olho da pessoa Ela pensa Se o problema está com ela Então eu vou ajudar a coitadinha Eu vou olhar para a cara dela Olha mulher problemática essa mulher Olhei para os olhos dela Ainda bem que ela insistiu Porque quando eu olhei para os olhos dela Eu tive uma pena tão grande Que eu pude perceber Que o mesmo olho Avermelhado Cheio de lágrimas Que eu tinha Ela também tinha O mesmo nó na garganta Que me sufocava o choro E a lágrima Ela também tinha E pela primeira vez Eu pude perceber Que alguém estava sendo cúmplice Do meu sentimento Ou que alguém sentia O que eu sentia E eu pensei Como é que eu posso ser miserável Como é que eu posso ser carrasco Com alguém que está sentindo A mesma coisa que eu E ela falou Roberto Você esqueceu a torneira Da banheira aberta Ela molhou todo o meu quarto Molhou toda a casa Inundou tudo Você esqueceu Roberto A torneira aberta Aí eu tomei coragem E falei Não senhora Eu não esqueci não Eu fiz só de propósito mesmo Tipo assim Bate Bate agora E prova que a senhora Não gosta de mim Eu esperei Vem que ele tapa Mas como disse gente Essa mulher Era uma mulher Extraordinária Ela simplesmente Tirou a mão de trás Das costas A mão dela estava vazia Ela me deu um abraço Será que é abraço de mãe? Ou de alguém que te ama realmente? E eu tentei negar O abraço dela Mas ela me travou no abraço Ela começou a chorar E falou assim Ô menino danado O que eu preciso fazer Para te provar Que eu te amo? Me ensina Pelo amor de Deus O que eu faço Para te convencer Que eu amo você? Naquela hora gente Eu senti aquele nó Rompendo aqui na minha garganta E eu que não chorava Há sete anos Abria a boca E comecei a chorar E quando ela viu A lágrima escorrendo Eu falei Roberto que coisa linda Você está chorando A gente só chora Quando se fragiliza A gente só chora Quando percebe Que é capaz de amar alguém E fazer com que as pessoas Nos amem também E fica adianto Eu gosto da senhora Mas a senhora vai embora Ela não vai embora não Eu consegui renovar o bicho Num passaporte Eu continuo morando Aqui no Brasil Mas e agora? Eu molhei a casa A senhora todinha Falei Liga não Amanhã você enxuga Minha casa Que eu te ajudo Naquela noite Ela me ensinou O que é que vinha a ser A tal pedagogia do amor É muito fácil O aluno que mais tumultua O filho mais bagunceiro O mais levado Não é o que mais precisa Do seu carinho Do seu afeto A sua atenção Assim como os problemas Mais sérios Da sua cidade São aqueles que mais merecem A dedicação de vocês Porque se você vai passando Por cima Dos seus filhos Que tem problema Dos seus alunos complicados Dos problemas da cidade Esses problemas Continuam vivos ainda E vão funcionando Cada vez maiores E a pedagogia do amor É dedicar o tempo necessário Até solucionar esse problema Porque se você investir Adequadamente Se você tratar Com a devida Aquilo que é um caso Problema Pode surpreender De uma maneira positiva Graças àquela mulher Eu aprendi a ler E escrever em seis meses Primeiro em francês Na língua dela Depois em português Na nossa língua No ano seguinte Um processo chamado Aceleração de aprendizado Terminava o meu primário No ano seguinte Meu primeiro grau Ela me levou para a França Quando eu tinha 16 anos de idade Voltei para o Brasil Fiquei lá de 16 até 20 anos 19 anos e meio Lá eu fiz o meu segundo grau Voltei para o Brasil Com 20 anos E quando eu cheguei aqui Ela encontrou meu pai e minha mãe E eu tinha uma pergunta Por que um pai e uma mãe Colocam um filho assim Tão bonitinho Que nem eu Tão educadinho Natal de Febenho Ela me deu o endereço Precisei de um mês Para trabalhar a ideia De que eu tivesse uma família Quando eu cheguei naquela favela Embora eu tivesse subido Armado Armado simbolicamente Eu tipo assim Quando me encontrar com a minha família Eu vou julgar na cara deles Que não preciso mais deles Eu estava todo travado Quando eu cheguei naquela favela As minhas pedras começaram a cair Porque eu fui ver A miséria que eu tinha nascido Aquela água de esgoto Descer na rua Os moradores Alguns eu conhecia Não sabia o nome Mas sabia quem era E quando eu cheguei naquele barraco Caí nos pedaços Eu vi de costas Num tanque Uma mulher lavando roupa Eu sabia quem era aquela mulher Meu coração Chegou a dois batimentos por minuto Porque eu fiquei completamente sem fôlego Minha perna tremia Eu não sabia se corria Se chorava E eu descobri que coração de mãe É a coisa mais fantástica Que Deus colocou na face da terra Porque a minha mãe Sentiu a minha chegada de costas Praticamente 14 anos depois Eu tinha 6 anos de idade Quando saí daquela favela Dando tchau pra todo mundo Estava agora com 20 anos E minha mãe lavando roupa Ela sentiu a minha chegada Porque ela foi parada de lavar roupa Assim no tanque Sentiu que alguém estava observando E ela começou A buscar E quando o olho dela cruzou com o meu Sem que eu falasse uma palavra Minha mãe me reconheceu na hora E na hora Ela começou a chorar Ela estava chorando Ela me abriu um sorriso Do tamanho do sol E veio caminhando pro meu lado E eu tentando correr Sem falar com uma cor Fiquei parado E aquela coisa assim Só que ela para A meio metro de mim Eu pensei que ela fosse Me dar aquele abraço Ela não Coloca a mão no meu nariz E fala assim Roberto Caso Roberto Castro A tal mulher da Febem A dona assistente social Falou que os meninos Só saem de lá Quando eles viram médicos Advogados dentistas Quem é que foi Que se virou pela morte Depois de estar aqui Uma hora dessa Eu falei Mãe Eu estou tentando Para ser professor mãe Eu vou ser pedagogo Eu falei Ainda bem que deu certo Graças a Deus Eu sabia que eu ia ser Alguém na vida E meu filho Aí minha mãe me abraçou Naquela hora A minha última pedra Cagou no chão Porque eu descobri Que um pai E uma mãe Só abre mão de um filho Para colocá-lo em qualquer creche Em qualquer escola Em qualquer instituição Porque acreditam muito No chão no chão Porque acreditam muitos no profissionais Que estão lá dentro É por acreditar Que aqueles profissionais Podem fazer alguma coisa Pelos filhos Que eles não fariam Que eles são capazes De entregá-los A essas instituições Trabalhei legal com a minha família A francesa infelizmente faleceu Quando eu tinha 21 anos de idade Ela teve o neurismo cerebral E um dia Eu resolvi fazer meu estágio De pedagogia Sabe aonde? Na Febem E quando eu volto Para Febem Na condição de estagiário Eu acho que eu vi Uns oito funcionários Da minha época Pular o muro Com medo de mim Ele voltou Ele vai vingar Fui, não gente Eu sou professor agora Não, não Eles acreditavam Que o ser humano Podia mudar E quando viram Que eu tinha mudado Que eu era agora pedagogo Gente, como é duro Para algumas pessoas Perceber que passaram Uma vida toda equivocada Condenando as pessoas Falando que não tinha jeito Que eles tinham razão E quando me viam passar Eu vi que eles tremiam Assim, aquela coisa toda Bem, mas um dia Deus escreveu o certo Por linhas tortas Estava eu lá Apareceu um menino De nove anos de idade Pivete, malandro Cheirando de cola Um caso irrecuperável Aquele realmente Não tinha jeito Tudo bem Uma semana depois Estava fazendo compra No supermercado Que eu vejo assaltando As bolsas das mulheres Passando na rua Aquele caso irrecuperável Eu pego a bolsa Da mão dele Devolvo para a mulher E ele fala Que estava com fome Eu vou lá em casa Fazer um lanche Então eu não fico Arrubando os outros E não Levei para a minha casa Ele fez um lanche Pensei que ele fosse Embora aquele dia E ele foi ficando Dois dias Três dias Quatro E falei Itaralde Imbora, hein menino Não podia ficar aí não, né Ele foi ficando Como educador da FEBEM Eu jamais poderia tirar Um menino da rua E levar para a minha casa O juiz concordou Como é que você faz Uma coisa dessa? Pega o menino da rua E leva para a sua casa Daqui a pouco Todo mundo vai fazer isso Vai acabar aquela FEBEM Maravilhosa Aquela instituição fantástica Que nós temos Foi, pois é, menino Isso eu errei Ele falou Como é que chama esse menino? Eu falei Alexandre Batista E o Deus me livre, claro Meu filho Isso é o capeta em pessoa Deus criou a FEBEM O capeta que é o Alexandre Batista Isso aí Nossa Já levou duas irmãs de caridade Eu infarto o miocárdio Isso aí não tem jeito Está na sua casa? Então pode ficar para você Aqui, a tua autorização É seu, pode levar Eu fui para devolver ao menino Voltei com o termo de guarda Gente, eu comia no bandejão Da minha faculdade Depois ia para o meu estágio Esse menino fazia lanchinho Com um real Que eu dava por dia para ele Eu pensei Vou comprar pelo menos um fogão Para cozinhar em casa Quando o fogão chega na minha casa Ele liga para o trabalho E fala Ô velho O fogão que o senhor comprou Chegou Tem seis bocas A gente roda o botão O trem acende sozinho Eu até comprei uma galinha Para fazer o nosso primeiro almoço Veio almoçar em casa Fale Olha só, gente Segundo prontuário aqui do Alexandre É pivete, malandro, irrecuperável Não tem jeito Vai morrer cedo Mas ninguém escreveu Que ele sabe cozinhar Viu? Pelo menos uma coisa positiva Vou colocar no prontuário dele Estava lá escrevendo, né? Sabe cozinhar O telefone tocou outra vez Fale O que foi? Ô velho É outra vez Só liguei para te perguntar uma coisa Eu coloquei a panela de água quente no fogo A água está fervendo E a galinha está viva ainda Eu afogo a galinha viva Na água quente Ou puxo a perna dela primeiro Fale, Alexandre Ou você não sabe fazer galinha, não? A resposta foi um tapa no meu rosto Não O senhor não teve tempo de me ensinar Nós só podemos cobrar Dos nossos filhos Dos nossos vizinhos Dos nossos amigos Coisas que nós ensinamos Coisas que nós praticamos E por aí vai A ética Moral Civilidade Cidadania Participação Comportamento Só depois que você pratica Que você pode realmente cobrar Então mais uma coisa, Alexandre Amarra a galinha no pé da mesa E vai comer na padaria Que a noite eu te ensino a fazer galinha Presta atenção Amarra a galinha no pé da mesa E vai comer na padaria Que com um filho Se você falar uma vez só Ele é capaz de comer uma galinha na padaria E levar a mesa amarrada em algum lugar da casa Não, sério Educar, gente, é você repetir Aquele que você acredita Diariamente Insistentemente Até convencer as pessoas Educar é um trabalho de convencimento Antes de mais nada E nesse processo De ensinar o Alexandre alguma coisa Ele completou 26 anos de idade Fala o francês muito bem Formou-se em pedagogia No final do ano passado Depois do Alexandre Veio o Moisés Depois do Kleber Milton Floresvaldo Leandro Washington José Fá Marco Túlio Para que curta a história Acabei adotando hoje 14 ex-meninos de rua Segundo o prontuário Eram casos complicados Irrecuperáveis Sem solução Meus 14 filhos Não são nada disso São homens de bem Que trabalham e estudam São homens de bem Que nós moramos Em uma casa Que nós construímos A casa que nós sonhamos A nossa casa tem 3 andares Ela é estilo colonial E com piscina E por mais que nos falasse Que acabamento é caro Desista Nós conseguimos realizar Sabe o nosso sonho E nós temos um apartamento Na praia E tudo o que nós desejamos Nós conseguimos Agora a coisa mais legal É que nós descobrimos Que vale a pena insistir Vale a pena perseverar E meus filhos perceberam isso Tanto é que tem um propósito Eles tem um compromisso De ajudar Outros 14 meninos Da mesma situação Que eles E quando os 14 Estiverem preparados Nós vamos convencê-los Que eles tem direito A uma casa Pode ser um barraco Na favela Ou uma mansão Como a nossa E quando a nova casa Estiver pronta Os 14 novatos Vão herdar Essa casa Mas a casa só vai ser deles Se um dia Eles ajudarem Outros 14 meninos E fizeram a mesma coisa Que a Francesa fez comigo Que eu fiz com os 14 E os 14 Com outros 14 Criamos uma PA Progressão aritmética E um dia O meu mais novo O Breno Tem 10 anos de idade Chegou lá em casa Tem menos de um ano Ele é hiperativo Ligado a tomar 220 Gente Se ele estivesse aqui agora Fode brincadeira E ele ia estar naquele lustre De pendurado Gongorrando Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Mas sabe fazer gelatina Como ninguém E adora cálculo Que eu não sei como Da onde que veio isso Um dia com a calculadora Na mão Que falou Véi Estou fazendo as contas Aqui Se nós 14 Adotar 14 E os 14 Outros 14 Os 14 mais 14 Até o ano de 2085 Toda a população do Brasil Vai ser adotada pela gente Aí ninguém mais Vai ficar chorando Reclamando a vida Todo mundo Vai viver em delenço Eu falei É isso aí E isso só aconteceu Gente Porque um dia Alguém saiu do outro lado Do mundo E falou comigo Que tinha jeito Que podia ser diferente Essa pessoa Me ensinou Um outro lado Da moeda Falava comigo Só uma coisa Que não tinha jeito Que era difícil Quando alguém mudou A fala Eu percebi Outras possibilidades Então quando alguém Perguntar Que país É o seu Se é bom Se é ruim Pensem direitinho Porque a fala Realmente Ela começa a construir Coisas interessantes Vale a pena Você insistir nisso E pra finalizar Então Eu conto uma historinha Que mostra a diferença Dos ordinários Para os extraordinários Um dia mudou Pra uma cidade Lá de Minas Gerais A cidade Chama-se Araxá Uma mulher De nome estranho Dona Beija Ela foi fazer lá A única coisa Que sabia fazer na vida Prestação de serviço Ao público masculino Da cidade A dona Beija Mandou um bordel Mas ela era boa No que ela fazia Ela gostava Fazia rindo Cantarolando Cantarolando Mas as moças Do bordel Ficavam se intrigadas A dona Beija Os homens entram aqui Só quer ter uma noitada Com a senhora Nós vamos aqui Sem fazer nada A dona Beija Deu a receita É muito fácil É porque quando chega Um cliente Aquilo que eu sei fazer De bem feito Eu faço no primeiro instante No primeiro instante Você fica fazendo hora E fala que depois faz Amanhã faz As coisas boas Que você se propõe a fazer Você só faz amanhã As coisas ruins Você resolve hoje Pois a vida humana É tão rápida É tão incerta É tão insegura Que vocês podem Não ter oportunidade De fazer aquilo que vocês querem Amanhã Então faça hoje E faça bem feito E se fizer bem feito Impressiona qualquer pessoa Olha, eu não sei O que as moças Passaram a fazer não Mas seja que elas faziam É bem feito Os rapazes entravam no bordel Ficavam 10 minutos Saiam com o cabelo arrepiado Nossa, eu volto amanhã O trem melhorou aqui, né E voltavam no seguinte E o bordel então Começou a prosperar Foi desbancando os outros bordéis Mas como toda pessoa Que está um passo à frente Do seu tempo A dona Beija também, gente Começou a levantar ciúme Inveja Despeito A maior inveja Vem por parte, sabe de quem? Das virgens da cidade de Araxá Gente, as virgens Aquelas mulheres que ficaram na janela o dia inteiro Fufocando a vida alheia Metendo o pau Resolveram afrontar a dona Beija Pegaram a bandeja de prata Defecaram na bandeja Gente, fizeram cocô na bandeja Cobriram com uma toalhinha de renda E mandaram a bandeja cheia de fezes Para a dona Beija Como se fosse um presente A dona Beija recebeu a bandeja Quando ela se tampou Ela viu que tinham fezes Ela não se abalou Ela simplesmente pegou a bandeja Jogou fora as fezes Mandou lavar a bandeja Desinfetar Saldou ali fora No jardim que ela tinha Ela colheu, gente As rosas mais bonitas Do jardim dela Colocou na bandeja E devolveu a bandeja Para as virgens Com um bilhetinho assim Cada um dá O que tem de melhor Motifax Sua dose diária De motivação Música Fez